Cara ta aí no meu telhado sim, ta abrindo drone aqui Vou matar ele, nockei ele Tô fazendo HE nele já Tá, to abrindo esquerda, tá? Uhum, esse aí morreu Boa um no HE Acabou Vou jogar for esquerda aqui que eu vou pegar ele, tá ligado? A outra HE pegou, só não matou, tá? Tá Nockei 1, nockei 2 Fiz E4 Fiz eu deixar ele explodir Forro 2, forro 2 Mas esse cara tava atirando de alguém pra cá Boa noite, chat, boa noite galera Cara, talvez Eu matei um cara ali Eu tenho o transmissor de chip azul, tá? Boa noite, chat Não, tu é reparador de capicolete, sua mula Não, pô, to falando transmissor de chip azul pra trazer de volta Sem precisar ir no lugarzinho, bebê Ah, tá, ah, não tem mais chip azul Tiraram, tiraram Pega o reparador aí que eu to de drone Ó Já peguei uma chavinha aqui Cê lembra o que tinha ali? Não E aí galera, todo mundo que chegou aí chega chegando Vambora, Salvador Alô Alô, Tecnóx Quer 6x, tá de boa? Como é que cê tá? Eu dei uma 8, porra Tô bem Ah, meu, aaaah Que que é? É 90, né? Meu drone quebra daqui até ali, meu Deus Essa nova range do drone, velho Tem que ir até lá Calma aí chat, deixa eu abrir o chat aqui pra dar uma banda pra vocês Ah, meu Deus Calma aí De qualquer jeito eu tô errado Toma Mas se você não trola aquela última ali, vocês tinham ganho, tá? Quem não trola? Você Eu? Por quê? Você foi abrir essa esquerda ali no meio da abrida pros caras? Nada disso, mas ali era Tinha que alguém jogar alguém separado Porque a gente não sabia o campal de lá A gente não sabia se era a A futura a gente não sabia Não tinha info que era 2 deles A gente achava que era um 3-3, tá ligado? A gente contou errado Aí qual era a ideia? Dois jogava pra direita pra garantir E aí ia começar a treta da futura com a just E eu jogava na esquerda E a gente A gente engoliu os caras, tá ligado? Aí o RD falou assim Mano, faz o game aí então Aí Eu morri Ah Porque a filtro tinha que sair Sim A just tinha que rushar por cima Exatamente Se vocês três ficassem no negativo, vocês tinham ganho Ah, a chance era maior Mas tu viu quanto de HP o cara ficou lá no tiro lá? Não, nem vi A partida foi legal Cê viu que eu fiz contra os ovos lá? Contra os quatro, né? Roubaram aqui o minha, tu viu? Naquele campodezinho de cachorro lá Vi, vi, vi Tu rushou os caras, bateu a cabeça forte ali, velho Batei todo mundo até os três, fio Derrubaram minha kill Tu rushou Tu rushou jogando muito, sério mesmo Ah, joguei bem Peguei 10 kills, tá bom Cadê? Quase de 2, pô Pra mim, cheater Tô no top 6, eu acho, kill Tá bom Porra de cadê, né? Porra de cadê O importante é o top 1 aí, cara Ó, tamo no top 3, 6, pô Mas porra, se matar ajuda, né? Sim E agora o nosso game A gente tá mais agressivo, percebeu? Mano, aqui A gente não tá jogando mais só em posição do PSB Que a gente tá trocando mais tiros, tudo? Eita, cara, aqui com nós Tô, 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 tô vendo, tô vendo Cês tavam... Muita borda, tu viu? No começo cês... No começo cês tava... Muita borda dando tiro Ah, passando um carro ali na rua É E aí, chat E aí, Sorocaba E aí, Alan E aí, chat Quem assistiu as miseras? E aí, chat Pode até jogar muitos no camp aí, meu mano Vai ter a cabeça forte, fio Se a gente ganha aquela partinha A gente ia terminar em primeiro hoje Sim Eu falei isso Tá bom Legal Opa Ah, aqui acabou Peguei, peguei um ali, peguei um O do carro? Hum, já foi um É dois no carro? É, mais um, mais um, mais um, mais um Ah, eu pensei que o do carro era amigo da direita Ah, eu vou te smocar, relaxa Relaxa, tem... Tem chip, tem chip Tá Vou matar aquele cara ali, velho Tem um cara na direita também Dei capa nele também, HS de Sniper, mano É Nem contou meu capa, velho Que porra é essa? Tá bom Parabéns pro terceiro... Caralho, do nada o carro desligado O carro na direita tá sabendo de nós Eu dronei e não vi ele Pô, eu quero ver vocês no chat lá, Goinco Galera, eu não vejo, porra Você não tô assistindo, não Ah, rapaz, eu peço Por que toda a galera acha que é briga ou farpa? Dois amigos podem ser poucos vídeos diferentes Até num cenário muito difícil de estressar um com o outro É, então O que aconteceu ali No meu ponto de vista A gente só não passou pra final Porque... O Frog ficou falando junto comigo, tá ligado, Neto? Se... Eu fiz... Eu fiz a mesma coisa Quer dizer, ele fez comigo a mesma coisa que eu fiz com ele No... No... No camp É Ele tava dando calma e eu ficava lá de cima Cara, mas sabe o que... Ó, vou falar o que que falta pra vocês ali De verdade mesmo, vendo de fora Vocês tem que se portar o que? Um IGL e um CoIGL Tá ligado? Vocês tem que se ajudar, mano A nossa equipe tem isso também Toda equipe tem um IGL e um CoIGL Tá ligado? E aí tipo, se vocês conseguirem trabalhar nisso Vocês vão ir melhor Sim Agora se vocês tipo Ah, não aceitar a cal do outro Ah, não sei o que e tal Mano É, um passou a cal Aí já tá muito em cima Faz a cal O cara perdeu errado Beleza Vamos pra próxima, tá ligado? Sim Aí o que que acontece que eu... Eu tava assistindo vocês ali Acontece muito de Às vezes um quebrar a cal em cima E o outro ficar um pouco estressado com isso Aí dá errado Aí se estressa Leva pro outro game, tá ligado? Da minha visão, né? De espectadores Não, não, não A gente não levou pro outro game, não A gente não levou pro outro game, não Não, mas eu... Não, exatamente Mas eu digo assim Que tipo assim Aí vocês querem consertar Mas aí começa a não conseguir Porque aí... Depois um fala mais Aí o outro não quer mais falar Aí o outro poderia ajudar Tá com uma visão do mapa E não quer mais ajudar Porque, ah não Também só vou jogar e vou falar E não é assim, mano Competitivo é foda por causa disso, mano Tem que saber escutar o amigo E assim, mano O cara passou a cal, vambora, tá ligado? Tipo assim, ah não Agora o cara não me escutou Não vou mais falar porra nenhuma também Não é assim, mano Entendeu? Não é, mano Tem que ajudar, pô Teve uma hora ali que eu falei assim Cara... E aí, Léo? E aí, Marcelo? E aí, todo mundo? Duas partidas falando E o Frog falando em cima Aí na terceira Ele continuou Eu falei, Frog Você que é da Cal A gente vai fazer o que você tá falando Tá ligado? A gente fez Deu merda igual Tá ligado? Aí depois A gente... Mano, até mudou Depois uma hora o Biel falou ali Deu errado no Nerangel Que ia dar certo E foi... Tipo, a gente perdeu na discussão Tá ligado? E aí, Rony? E aí, Marcelo? Se a gente só faz o que eu tô falando Tudo o que eu falei Se a gente os quatro faz Sem ficar brigando Tá ligado? Discutindo Cal Tinha dado muito melhor, pô E não é que tipo Ah, minha Cal é perfeita Minha Cal é... Vai dar sempre certo Não existe Cal perfeita No PUBG, mano Exato Não existe, velho Só que se tem quatro doente Fazendo merda Junto É muito melhor Do que ficar discutindo, velho E não fazer nada Mano, às vezes Você pega a pior posição Você joga um jogo Que você acha que é merda E é a sua melhor partida, velho Porque você tá confiando Tá todo mundo confiando Naquele jogo O problema é isso, mano Tipo assim Não importa a Cal, velho É igual como eu... Eu trago esse fundamento Desde a época do Ponte Blanc Que eu era capitão Eu falo muito com os moleques também Os moleques são muito experientes Mas eu sempre falo Mano, a pior Cal Pode ser a pior Cal Mas se tá os quatro confiando Que aquela porra vai dar certo Achando que vai dar certo Pode acontecer Agora se a Cal é ruim Você já botou na sua cabeça Que aquela Cal é ruim Acabou ali, velho Vai dar merda, velho Tá ligado? Não é porque você não concorda com a Cal Que ela não vai dar certo É, mano Exatamente, pô Às vezes o cara tá criando uma coisa Na mente dele ali Vai lá, deu errado, beleza Vamos pra próxima Aceita, ó Realmente ali não dá certo Porque, mano Você só vai aprender a jogar Se você errar Tá ligado? Sabe o que rolou? Sabe o que rolou? No... Na tipo Na eliminatória lá Tipo, no top 100 Sei lá quanto No primeiro jogo Tudo que eu falei Praticamente dava certo Sim Aí depois No top 64 Já Algumas coisas deram certo E outras não E aí o Frog já começou A querer se impor Tá ligado? De tipo Mano, tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Aí eu já fiquei meio incomodado Aí chegou na semifinal Era time forte contra Ele quis ficar falando tudo por cima Tá ligado? Ele tava... Abalado Porque as minhas causas No dia seguinte deram errado Eu senti muito isso Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Peguei Ah... Que porra esse cara aqui, véi Desce, desce, desce Desce, desce Caralho, que... Eu não vi esse cara, véi Tem cara abaixo de nós Ah, deixa que eu tapo Vai ter que matar, né? Matou Peguei também Da kit É... Não tem bala, não tem bala Não tem bala, não tem bala Calma Vou clicar, vou clicar, calma Não dou nada aqui Nossa, que puxada, véi Ah, morri não, não Tá bom Jogou, 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 jogou Caralho, chat Que puxa... Então, cara Quando eu peguei a arma Quando eu só vi o cara indo atrás de tu E quando eu comuniquei O cara tava atrás de tu, véi É, eu tava atirando um cara no triplex Porque eu pensei que só tinha um em cima Fiz merda Relaxa E eu sou um cara muito assim, cara Tipo assim Eu dei uma calma, deu uma merda Deixa eu colocar o aparelho rapidão Deixa eu colocar o aparelho rapidão Tá Depois eu falo Ah, eu cancelei O Neto não tá aí Eu ia botar a mesma skin que o Neto Ah, eu ia botar o aparelho com vocês Mas eu tô fazendo um TenhoDER Parra de glória Savia de cons um Voltei, voltei, foi mal, não deu gol. Não, 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 não foi você que não deu gol, eu que cancelei pra trocar a skin. E aí, Igor, sou vagabundo, para de dar gote, viu, seu safado? Eu tô cego, velho. Eu tô cego, né, tem um from Brazil. Ó, o Grunley tá aqui no chapa, é pra ele já que eu não quero ver ele hoje. Ô, eu sou um cara que, no meu ponto de vista, é... É, deixa o like, compartilha, deixa eu dizer, vambora, vambora. Quando eu erro, eu sempre falo, mano, foi mal, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu gosto de dar cal, porque eu não sou um cara que, tipo, não admite quando tu erra. Eu vejo que muita gente é assim, e eu não sei o porquê, velho. Errar é normal, errar é humano. Muitas vezes, com muitas pessoas que já aconteceu, tipo, eu falo, pô, cara, você errou isso. Não, mas não sei o que lá, falei, velho, tá tudo bem. Errar acontece, tá ligado? Então, eu gosto de dar cal, porque se dá merda, eu falo, rapaz, culpa minha, desculpa, vamos pra próxima, tá ligado? Então, mas, ó, posso dar a minha opinião? Pode. Tipo assim, ó, o Frog, ele jogou muito tempo de competir esse último tempo, ele jogou com o Vini lá. Pô, o Vini foi o cara que foi escolhido pra ir pra Neto. Sim. Então, tipo assim, o Frog, ele tá com conhecimento muito bom. É isso que eu tô falando pra você, tipo, se vocês dois conseguirem se alinhar, vai dar muito bom, mano. Porque um vai somar pro outro, tá ligado? Porque tu tem uma noção muito boa, tu assiste camp, tudo ali e tal, e o Frog, ele tava jogando direto. Então, mano, se vocês souberam se alinhar os dois ali, mano, vamos fazer junto aqui, vai dar bom, mano. A gente pegou top 3, que era top 2 na Copa Inca, comigo dando call. A gente tava bem pra caralho até a semifinal, comigo dando call. Aí, do nada, ele ficou nervoso e começou a falar em cima, pô. Tá ligado? Ele tava me ajudando muito com o call antes da safe bater. Eu perguntava, Frog, não sei o que fazer, o que a gente faz? Aí, ele fala. Aí, quando eu não pedia, ele fazia só o que eu tava falando. Aí, na semifinal mudou. Tá ligado? E eu já conversei isso com ele. Aí, eu até brinquei, eu falei, caralho, Frog, tu fez a mesma coisa que eu fiz contigo. Tá ligado? Ficou... É, mano. Agora eu sei como é que é chato um cara ficar falando em cima. Porque eu fiz isso com ele, quando ele tava dando call. E vocês tem que, tipo, levar uma vibe mais leve mesmo, tá ligado, mano? Tipo, pô, vocês jogam ali pra criar conteúdo e tal, é... Não adianta ficar se estressando não, tá ligado, mano? Vocês tem que... Não! A gente tá no grupo ali, ninguém se estressou não, véi. É, exatamente. Jogar o bagulho mesmo, se divertir, deu, deu, pô. Sabe quem se estressa? O chat. É, mas o chat sempre vai se estressar, né, mano? Adianta, véi. É, acho que os cara tá torcendo tanto que é tanto que a gente vai ver que os cara não sabe, tipo, É, exatamente. Mano, mano, o chat, ele é igual o torcedor de Flamengo no dia que o Flamengo vai mal, porra. Ele vai xingar o Flamengo, mas ele não vai deixar de amar o Flamengo. Exato. Ele assiste lá o Vasco, ele é vasquendo, pô, já sofreu pra caralho. Vasco vai bem, ele fica feliz pra caralho. Vasco vai mal, ele vai xingar também. Então, tipo assim, eu aprendi essa filosofia uns tempos pra cá, pô. Sim. Tá ligado? Então, né? Mas é tipo assim, você tem que saber separar, véi. Dia de camp, esquece, olhar pra chat e pegar a corda. Se você acha que tá muito toque, bota sub-mode. Eu fiz meus últimos camp quando eu joguei, eu botei sub-mode, mano. Melhor coisa. Tá ligado? Porque tem cara que entra só pra te xingar em dia de camp, velho. Tu vai bem e o cara não fala um A. Exatamente. Mas em dia de camp, ele tá ali só falando assim, agora é minha hora de xingar esse cara. Eu morri pra esse cara no MM, eu vou lá xingar ele agora, dizer que ele é horrível. Mas ele tá jogando a final, e aí? Tipo, normal eu pego duas mil, duas mil e poucas pessoas. No camp tava batendo 4K, pô. Exato. Tá ligado, véi. É, tem uns cara que sai do bueiro, véi, pra acompanhar ali, pô. Eu morri, tá aqui. Ah, o cara tem nome de Thucky Life. Morri, mano. Ô amiguinho. Ô gado. Tá em cima, tá em cima, cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vou clicar, Neto. A gente vai correr. Ai, o cara vai seguir. Corre pra cá, corre pra cá. Tem kit? Tem cara atrás, tem cara atrás aqui, ó. O cara tá no corredor aí. Ah, eu morri do prédio. Morri. Tomei nó aqui. Calma aí, se pode conseguir deitar. Ah, era do prédio ruim, deu bom. Nossa senhora. Espera aí. Tech, eu pulei aqui, Tech. Vou ver se eu acho um kit aqui, mano. Que eu tô na merda, Techzinho. Esse cara tá sozinho, tá? Eu acho. Eu finalizei o amigo dele. Mano, essas caí o cara aqui, velho. Eu vou arriscar aqui, tem que pegar um kit, mano. Tô indo contigo, tô indo contigo. Vem comigo, vem comigo. Tá vendo, Neto? Jogo muito, é nóis, é nóis. Mas tem mais. Ai, ai, vai, 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 vai. Ai, foi. Tinha um monte de arma melhor ali, mas eu falei, foda-se. Tô de tome e ganhe use. Vou deixar a bandagem, tô querendo, Neto. Tá. É igual a escape aí. Pô, tu viu que tem um time do NA bom jogando, velho? S2K lá, pessoal. S2K tá em penúltiplo. Pois é, pra tu ver, velho. Os caras pegaram primeiro todas as qualificatórias. Chegou na finaleira, tá em penúltimo. Eu falo, o PUBG é duro, o chat não acredita. Tem dia que vai tudo dar errado, fi. Ah, então eu tô sem arma boa. Tinha a bandagem. Mano, acho que tem um cara aqui. Eu vou tentar andar com um cara aqui, velho. Eu vou pegar essa DBS aqui, tá? Tá. Quem assistiu o camp hoje lá, chat? Meu Deus, eu tenho que fechar a janela aqui. Tá uma barulheira do caralho, velho. Faz um storyzinho de live on com o Tech. Like aí, galera. Se puder compartilhar, faz a boa aí, chat. 40 compartilhamentos. Bora, bora, bebê. Tá indo. Tá aqui na esquerda em cima. Tá. É até vasco? Claro que sou. Tá literalmente em cima. Vem comigo. Só entra. Tem bandagem aqui, ó. Vou ficar full. Peguei já, peguei já. Vou ficar full aqui. Quer mais bandagem? Não, não. Mano, acho que por aqui é mais fácil matar esse cara. Neto, ele tá aqui em cima. É aqui em cima, sim, sim, sim. É dois. Vem pra cá. Vai por aí. Não, tá do outro lado. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô contigo. Ali era melhor de matar os cara. Tem muito picos pra mirar. Vem comigo, vem comigo. Vem pelo outro lado. Ó, ela tá em cima. Ai, tomei muito dano, velho. Me dá bandagem, me dá bandagem. Pulou, pulou. Tá aqui na esquerda. Ai, eu tava no tab. Dropando. É, eu vi, eu vi, eu vi. Valeu. Quedou esse time? Sim, eu queria ir lá pro final pra gente ficar... Pra gente sanduichar eles. É, mas eu pensei a mesma coisa, só que eu queria ir por ali já, tá ligado? Pela escadinha dali. Lembra que eu te chamei? Que eu tava lá no... No futebol ali, no basquete. É. Eu... Eu não gosto de jogar dali. Vai transmitir pra nós, cara? Acho que não, velho. Deixa lá nos mi, pô. Dá uma moral lá, tá ligado? Me dá pra escar os melhores atiradores e ainda assim se fuder em seis partidas. Exatamente o que aconteceu com a chute de kill, pô. O cara fez dois pontos praticamente por queda. Nem três por queda, pô. É, mano, é muito estilo de jogo, tá ligado, velho? Por exemplo, tem um time que faz mais pontos que é o time que joga a borda agressivando. A gente tá treinando esse estilo aí, não sei se tu percebeu. Sim. A gente não tá jogando mais sempre. Porque, mano, a gente atira muito bem, tá ligado? Os moleques são muito bons de mira. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Entende muito o jogo também, sabe? Abrir, angular, tal. Jogar o bagulho. Só que tem play. Todas as partidas a gente pontuou, pô. Não teve uma play que a gente não fez um ponto. No mínimo era quatro pontos. A gente tava sempre procurando. E aí, tipo, isso aí faz total diferença. Porque no final lá a gente fez uma partida de 18 pontos e bum. Tá ligado? Você deu uma bola pra subir, sim. É, agora se você zerar é horrível, mano. É muito ruim, né? É, a gente tá... Um ponto, dois pontos, uma merda. A gente tá treinando esse jogo aí tipo full. Tu assistiu inteiro ou não? Uhum. Tu viu aquela hora que a gente foi dar... Teripari na spam? Na... Na escola? Em Taego? E... Não, não lembro. Não lembro, né? Não sei se os caras pegou a treta, não lembro. Eles jogaram hot drop contra a AWS, aí sobrou três deles e a gente cercou a escola inteira. Mas mostrou na transmissão? Não lembro disso. Eu gosto desse ponto. Ah não, Taego eu não vi. Tava jogando Lost Shark. Ha, padrão. Vamo... Vamo base. Vamo, vamo basezinho. Tava no Lost Shark. Eu assisti... Aranjal e... Miramel. Moleque só roubou. Bora aqui, bora. Seu time tá muito fora de bala, tá? Muito. O cara é muito bom. Essa base... Essa base aqui foi bem de calminha. Não, então... E o... O RD... Agora é que ele entrou na geração nova, Tec. Vem novo, vem novo. Vem novo, vem novo. Tec, o RD tava jogando de 9, 9, 9, 0, mano. Sério? Mano, ele... Ele ficava com 80, 90 FPS. Agora ele tá na... Na... E... 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 Sete de décima terceira agora. Mano, é outro game, velho. Tu tá ligado quando tu trocou, né? É, o meu ainda... Ainda cai pra 80 vezes, mas acho que é porque eu tô em 2K. É. O meu não cai não, meu. É o mínimo 140, 130. É raro cair, mas as vezes cai de 100. É. Muito raro. Depende da cidade e da quantidade de player. Aí, mano. Os moleques são muito baludos, velho. PC, carcass... RD. RD é muito bom de cal também, né? De bala. Tem um colete 2 aqui já, tá? Uhum. Cai aqui em cima. Tá. Os caras tão nesse galpão aqui. Tá. GBzinho também. Forma que eu menos gosto do mundo. Pegar um beril pelado aqui, lá vai eu acabar com a minha carreira e agora. Tem um cara dentro do galpão na minha direita e tem um cara na minha esquerda aqui. Ah, tem um cara mais marcado, Tec. Vou tentar knockar ele. Ih, ele vai morrer esse cara aqui. Ele vai sair de dentro do container e eu vou matar ele. Caiu. Dentro do galpão tem, né? É contigo. Não, não, não. Acho que saiu. Vem pra quem pra esquerda tá correndo comigo. Ah. Tem cara full direita minha, Teczão. Eu tô solo. Vou colar o boneco contigo. Relaxa, eu tomei. Aqui eu já vou fazer os dois. Tá. Vou lootar, eu já to indo. Tem um knock bem aqui, ó. Tem um knock bem aqui, ó. Nossa senhora. Final? Sim. Dei duas nele agora. Agora eu joguei bem. Lá no finalzão até que ele tá. Ah, tu subiu aí? Tá. Subi, subi. Vou tentar marotar aqui. Isso é merda. É pra ter três times, eu não sei onde tá o terceiro. Tá. Isso é merda, me perdoe, mim. Perdoa ou não? Fica vivo. Que isso? Eu tenho... Nossa amizade. Nossa amizade acaba. Meu marcado tem um cara de sniper, véi. Olha eu aí. Tomou capa. Marcado. Tem um full esquerda também. Ah, tão brigando lá, noco. Ah, o cara caiu na hora que eu ia roubar a kill, véi. Noquei um aqui, meu marcado, Tech. Tá, não mata ninguém ainda senão a gente vai perder essa kill. Tá. Vou tá correndo aqui, ó. Talvez eu não fui esquerda aqui. Vou tá correndo no marcado. Sem ver onde ele caiu ali, né? Sim, sim. Vou tá no marcado. Tomou capa, morreu. Aqui foi os dois. Tá. O meu contra os dois também. Ah, você tá com 2 kills? Sim. Então acabou esse time. De qualquer jeito! Obrigado chatzão quem tá colando aí, vambora. Eu tô com um pino da sua MK12. Eu tô de SKS, mas eu achei a MK12. Ah, eu tô com um pino da SKS também. Ah, eu pego aqui tudo, ó. Thank you. Ah, essas baladas estão drogando. Só pela algo, você achar? Kit, você quer? Eu dropei kit aqui também. Eu vou pegar a mochila, tô sem mochila. Pera aí, para onde eu andava. Parei. Meu fone fez barulho na direita. Eu não sei se eu escutei um cara andando devagarzinho aqui no... No 280 ou se eu tô maluco, Neto. Se eu morrer, você pega meu chip. Posso estar louco também. Porque só caiu três bonecos. Mano, meu ping tá 50, velho. Tá acontecendo com esse jogo. Ah, o matchmaking de vez em quando tá acontecendo isso, bota a fé. É, né? Tem várias partidas. No campeonato, eu joguei 60 de ping numa play. Nossa, velho. Bem bad. É, muito ruim. Eu tentei ativar o exit lag lá, mano. E ficava com loss, velho. As três primeiras partidas eu joguei com loss. Eu falei, mano, eu vou jogar com ping alto. Eu joguei com ping 30, 40 e joguei melhor. E loss é horrível, mano. É, exato. É melhor ping alto do que pact loss. É, pact loss. Nossa senhora, velho. Pelo menos a gente já pega o carro e vai. Para. Você. Apesar de não ter algo, nem frente de armas. Eu quero mandar um salve pra vocês aí, mano. Quem quer um salve de retail aí? Mandar um salve pra vocês. Treinar um pouquinho de MR, shot. Amanhã tem camp novo. Até amassou no chão pelo camp. Ele bateu a cabeça. Esqueceu o que é ruim e uma play. De vez em quando a gente bate a cabeça, né? Fala aí. É bom, é bom. Muito bom bater a cabeça. Adoro bater a cabeça, velho. Só que acontece pouco. Ah, eu bato a cabeça direto com a... ô. É o quê? Ave Maria, até engolir errado aqui, velho. Nossa, eu tava engolindo saliva, velho. Eu juro. Desceu torto. Pode olhar na live depois. Deixa eu tirar três aqui. Ai, cara. Pegaram o Carito? Mano, eu vou pegar esse, velho. Eu não tô jogando de Beril mais não, mano. Não vale a pena. Trai muito. É, o jogo de Ace é algo, velho. Algo. E aí, Isadora? E aí, Eric? E aí? Eitotito. Tem o como? Aniversário dele. Que que você quer de aniversário, amor? Tem o bater a cabeça. Bater a cabeça. Eu tô brincando porque você brincou, tá? Não, relaxa. Tô só. Bater a cabeça. Até que se engasgou. Eu me engasguei, velho. É sério, velho. Ai, pera. E o X tá aqui, ó. Tem? Eu peguei um agora, velho. Tô no carro aqui. Tô indo. Eu queria frente de Army Aug, mesmo. Eu não achei. Foda-se. Como de M4. Eu tô de Ace e... Tô muito puto com esse jogo aqui, velho. Oi? Tá muito ruim de achar Aug. Eu só acho... Eu só acho M4 e Iberil, velho. Ai. Salve, Alan. Salve, Douglas. Salve, Thiago. Todo mundo que tá aí solta o like e exclamação de 5. Vambora, chat. Ele tá quantos anos antes? 43, meu mano. E aí, Alan? 28. Ele é cinco anos mais novos que eu. Eu tenho medo de Loooo M4 que eu. Cara... Tá vim aí Tem que tá pra vinher BOGO. Tem que tá pra vim. Duas machuíiras. Bora, pinta a sua e pinta a minha. Cada um pinta que eu pinto. Oxi Capelha aberta a salva. A pessoa é dessa cor aqui, né? É. Talvez. Talvez. Vai ser verde. Tudo vai depender. De qualquer jeito eu tô ferrado. Não tem tiro? Não escutei, não. Tô muito atrás. Pegaram o respawn aqui. Tinha a andar de kart, mano. Mó da hora, mas passei mal. Passou mal, passou mal mesmo. Passei mal. Comecei a ficar todo gelado, sei lá. Faltava duas voltas pra terminar, tá ligado? Daí eu desisti. Ah, não vale a pena ficar fazendo bagulho mal? Não, é. 25 minutos rodando aquela porra lá. Tá maluco, velho. Meu kart girou umas quatro vezes, velho. Até que eu larguei, né? Eu larguei em segundo, né? Aí eu passei amigo nosso, Ju. Aí eu falei, cara, agora eu vou abrir vantagem. Aí tinha uma... Tô crachando. Tá. Tá ligado aqui? Aonde? Você quer que eu crache? Nessa casa, nessa casa. Nessa aqui, né? Aham. Estou atirando na direita. Tá, eu vou passar então. Vou puxar a mira pra você, tá? Tipo, pá, me escutou. Aqui com o de vida. Só cola nessa casa. Carro, costa, cuidado. Procurando. Peguei um costa já. Crachou aí também. Matou o crachou agora? Não, não. Pisei minha kill. Pisei a gaia por cima. Tá ali na casa. Tá ali na casa. Vou fazer uma BZ nele, Tek. Comigo aqui, comigo aqui, comigo aqui. Comigo aqui. Ah, morri. Você tá adicionado... Tem chip. Meu filho, ela já abriu, meu corno. Cara, não cega não? Você bangou lá na casa do caralho, né? Tem um. Eu banguei duas, velho. Uma estourou na cara dele. Falei, ah, vou só matar esse cara. A primeira ficou cego. É, não. Trolei, trolei. Você tinha que ter feito no chão ali. É. Eu trolei, eu só achei, ah, vou matar esse cara e eu fiz o mesmo bate que tu fez. Não, eu dei um pulo em cima do cara porque eu pensei que eu tinha bangado ele. Só que ele foi pro lado de fora e eu tinha bangado dentro. Quatro fé. E o pior é que não tinha nem parede ali, você conseguia andar, velho. Eu fui com tanta raio pra matar esse cara que ele falou assim, tu me matou meu amigo, troxa, não sei o que lá. Tu não escutou, né? Não, eu dei espeque. É, ele falou isso. Eu falei, mano, vou arregaçar esse cara agora, velho. Eu perdi o seu amigo dele. Eu parei no... É, exatamente. Ele falou, tu me tá zoando, meu amigo, seu trouxa. Eu falei, mano, eu vou arregaçar esse cara, vou bangar dois de boa. Na hora que eu banguei, eu pulei e não tá cego. Pera aí, rapidão. Vou levar aqui. Vou pegar água aqui, velho. Vai lá, vai lá. Ah, os caras dando gols, velho. Ah, ele tá em Sunrock. Não. O que é essas porra? Ah, é gosto da live, né, nenhum amigo. Ah, deteczinho. Ah, esqueci. Passo depois. Roda-se. Voltei. Ai, carai. Coisa boa. Olha o cara aqui. Tectectec não streama mais no Face. Esse aqui tá atualizado aqui. Hum, esse aí acompanhava. Quanto tempo tu tá na roxinha já? Desde novembro. Caralho, mano. Tem que passar rápido, né, velho? Passo. Muito. Caralho, velho. Muito. Doideira, velho. Fazer um ano. Fazer um ano. Fazer um ano. Porra. Perdei. Sunbrice, Sunbrice, Sunbrice. Vai pra cima. Caralho, mano. Fui tomar água aqui e me engasguei, mano. E gorfei, velho. Merda. Gorfou? Sim, mano. Fui tomar água aqui, tá ligado? Tomar minha creatina. Muito rápido, eu acho. Cai errado, Tech. Tá? Eu passei mal aqui. Ah, eu... Peguei uma arma aqui em cima. Peguei uma doida. Tô descendo. Aqui é maco. Aqui é cheater. Tá cheatado esse cara aqui. Pode reportar. Meu amigo. A mutante dele atira mais rápido que o abrir, tá? A mutante tá roubada mesmo. Toma isso. Obrigado. Ó. Ó a rajada. Mas eu sou lento. Não, eu juro pra você ter... Bugou o meu áudio de tão rápido que ele atirou com essa arma. É, tu faz a mesma coisa nos outros, né, seu hacker. Entendeu como é ruim usar hacker, Tech? Foda. Caralho, mano. Que merda. Cinco balas. Baleia na escada. Baleia na escada. Não, doente. Tá na frente. Onde? Na escada. Tá na frente aí, pô. Tem um cara. Pera. Aí, ó. Usando brigo. Dois caras aí. Caralho, dois dozeiros, velho. Nem como. Eu escutei esses caras há muito tempo, velho. Ai, caralho, velho. Boas e como sempre matando vidas. Ceifando vidas. Cara, fala pra você, velho. Boas, sei lá, velho. Tem hora que ele trola, eu acho. Eu sou surdo. Pode ser os dois. Idade, né, mano? Idade. Tu tá surdo com 33, porra? Caralho, 33. Não é coisa, hein? Não, é idade pra ficar surdo. É o dobro disso aí. Pra começar. É. Meu amigo, vou ter que fechar o vidro aqui. Os caras tão gritando. Neto, estou te acompanhando há 1659 dias. Manda salve. Salve, Fabrício. Vamos juntos, irmão. Obrigado por acompanhar. Caralho, chat. Vou esperar um pouquinho ainda só pra startar até que lá. Caralho, velho. Que bom. Caralho, chat. Ô, cadê meus presentes, chat? Cadê meu presente, chat? O gol, acho, techzinho. Dá gol de novo aí, tech. Artec vai fechar a janela ou fazer uma janela? Já tá tendo sorteio de PC, tá assim. Só vira apoiador aí, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nosso corpo tem um limite, vei. Tá louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A live tá legal aí? Tá tudo certo aí? Quase uma polentinha? Eu não sei ainda, Thiago. Oi, Thiago? Polentinha? Gosto de uma polentinha? Cara, não sou muito fã não, pra te ser sincero, mas gosto. Sério? Hum. Nossa. Uma polentinha frita bem feita, eu sou muito fã, véi. Muito. Tu curte o coraçãozinho? Não. Ah. Como é que eu pego o controle do ar-condicionado? Eu deixei desligado até agora, porque o meu ar voltou a pingar essa merda. Agora tá com calor. Tá tranquilo, tá top é a live. O coração, ele... Eu comi no último churrasco, tá ligado? Mas, mano, é frango, não é? É, coração, é... É, é, enganei os caras, vambora. Acabou. Ah, tem um gosto de frango diferente, não sei explicar. Antigamente eu não comia, porque pensava que cada coração é uma galinha morta. Mas é. É. Mas aí, cada asinha, cada duas asas é uma galinha morta também, pô. Cada peito é uma galinha morta também. É. O cara aqui é o rei do vermelho, tá? E eu tô caindo na direita e na frente aqui, ó. Tá, eu vou... Tô indo aqui na esquerda, então. Tô abribe-a-eu já. Mentira, tô com uma melhora. Liga o Amy Cruz aqui. Tô indo nesse cara, peraí. Liga ele aí, Tech. Ah, é aqui, Tech. Mire, 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 me peguei passagem. Carregando? Ah, ele tá aqui do meu lado. Esquerda ou direita? Esquerda. Pulou pra fora. Tem uma bazuca, não esquece, tá? Eu peguei agora, aham. Tem kit aí? Não. Vou matar esse cara e a gente flutuou. Ah, meu Deus, tem uma grana a pé. Só vou matar ele e já volto, tá? E, senhor, cuidado pra não tacar a bazuca pulando aí que ela trola. Não esquece. Aham. Vai fazer outra coisa, ele pulei, Tech. Ah, explodiu alguém em mim ainda, velho. Peguei ele, eu não tenho mais bala. Não tenho mais bala, não tenho mais nada. Não esquece, cuidado. Bazuca. Eita, caralho. Eu voltei. Também. Vou pegar minha DBS de volta aqui. Vou pegar um kit aqui. Ah, minha DBS sumiu. Peguei um kit. Tá vindo, na esquerda? Tá. Rodando o kit. Tem mais um? Tem não. Tem... Tem um compensador aqui pra você. Tá. Vamos aí. Tem um monte de coisa aí no chão. Caralho. Costas aqui, costas aqui, costas aqui, costas aqui. Pera, eu vou matar da costa aqui, ó. Vai em cima, em cima, em cima! Em cima do telhado, né, mano? É, eu tava escutando madeira, eu devia ter confiado que era em cima, velho. Caralho, eu não botava fé que era em cima, mano. Eu achava que era aqui, Tech, ó. O meu bolso tá quebrado. Merda, velho. Eu devia ter esperado que era. Esse lugar aí é só isso. E adivinha... Olha quem era de novo, velho. Quem era? Bigodinho. Já vi esse cara hoje quatro vezes. Ele tava no lobby ali... É da Inco, não, né? Não, tem que aí. Ele tava na minha frente no lobby de Erangel. Vai jogando aí, eu vou reportar esses caras tudo. Pera aí. Quando eu entrar em todos os replays, eu vou reportar um público. Vem tranquilo, galera. Vem tranquilo, vem tranquilo. Que o pai tá on. Acho que acabou, matei mais um do outro aqui. Acabou, acho que... Vai brigando aí, rapidão. Mais um perdido só que eu acho. Vai brigando, vai brigando. Relaxa. Não, vamos outra, pô. É, pô, tô aí? O quê? Não, eles tem mais cara aí, rapidinho. Tô pronto ainda não. Um segundo. Primeira live 40 anos, sai fora. É choro não, mano. Tem cara que pra toda hora dar gosto é chato, chato também, mano. Tá ligado? E cada um tem o seu. Eu, às vezes, não reclamo, mas, mano. É chato, velho. Tá ligado? Eu reclamo quando eu vejo que tá muito também, pro normal. Tá ligado, mano. De qualquer jeito, eu tô ferrado. Mirinha tá boa, hein, chato. Tá ligando bem, viu? Qual o cara passando na rua? Nossa, não tem um kit agora que eu vi, velho. Ô, Tech. Oi, amor. E aí? Quanto que tá, bora. Tá. Vou matar um cara aqui hoje aqui. Mata, mata. Eu tô fazendo bagulho aqui ainda. Olha, que safado. Ele apareceu depois de muita play. Se aparecer mais um, eu reporte de novo. Pra reportar, você precisa quitar aí, tá ligado? Ah, você não consegue entrar no replay com a base de andamento, né, mano? Não, mano, dá nada, relaxa. Não, só vou trocar tiro com esse cara aqui e eu já quito. Sim, relaxa. Tô com pressa, não. Tá sim. Vou jogar a final do campo e joguei hoje já, pô. Menem mais. Ficou meu terceiro hoje, seis pontos atrás do líder. Mano, esse cara simplesmente sumiu, velho. Eu vou me matar aqui e é isso. Vambora. E aí, Thiago? Vambora, texão. Let us go, my f... Tu saiu da partida. Let us go, let us go. Aí, peraí que eu estratei sem querer. Eu que eu acabei entrando sozinho, velho. Só não me fala que é o Erangel, você vai ficar triste. Vamos ver, vamos ver qual é. Ah, Erangel. Dago rápido, vamos dago rápido, rápido, rápido. Só entra em mim, só entra em mim. Vai, eu vou entrar em você. Entra, entra rápido, entra rápido. Vou entrar em você, calma. Tô entrando. Vai, 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 vai. O PC é lento, calma aí. Eu paguei 2 mil no PC, calma aí, mano. Dago aí, dago aí. Fala comigo, piloto. E aí, DJ maloca. Onde que você tá, bebê? Aqui tá lendo também. Chatzão, 500 compartilhamento aí, 5 apoiador pro chat. 500 compartilhamento, eu vou mandar 5 apoiador pro chat. Quem tá aí, compartilha. Vambora. Ah, perdi o Erangel. Caralho, mas startou rápido essa Deston. É, mano. Era mentira. Você acha que eu ia mentir pra você? Sim. Por quê? Porque o blog não tá tão rápido startando e a gente chegou aqui e já tava no final. Você entrou na Deston com 50 player, quitou, a gente deu pronto e começou em Deston de novo. Cara, você é inteligente, parabéns, mano. Obrigado. Isso aqui é Deston gel. Era melhor a gente ter ficado no lobby lá, meu irmão. Não, não. Areninha? Rapaliz. Não gosta de cair aqui, né, Tech? O quê? Não gosta de cair ali, né? Eu acho que fica preso. Eu gosto de cair aqui porque agora com o drone, a gente mata, limpa ali, eu já pego o drone, já pego a chave. A única coisa boa do drone é isso. E beleza? Eu acho que acho que é isso. Tem um cara muito do bem, mas você tá melhor que eu e ele Eu e ele tamo igual, ou você tá melhor? Tá Pegou a arma ali na esquerda? Pegou a arma ali na esquerda Boa Tem um cara no meio do aberto ali, Neto Tem um cara no meio do aberto Nos trailer Eu vi já ali, marcado Ele me atirou, pô Tá Tô só de pistola Tem muita arma aqui, bebê Se você trailer, eu mato ele Amigo dele lá atrás, finalzão Vou ficar a fulbirica aqui e vou usar a bandagem, tá? Tá Vai de bike sim, ô... 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 Cleveson A cara é eu ficar atrás, dentro do cover, tá ligado? Pra o Black passar Só que aí quando chegou a minha hora de passar, não deu, mano Quer kit? Eu tenho bastante, tenho cinco Você tem quantos? Eu tenho MK2 aqui, eu tenho zero kits Abropar aqui pra você aqui, ó... Dropei dois aí, ó... Preciso de uma mochila antes Do outro lado ainda tem não? Aqui não tem Dropei kit aqui, ó... Sim, tô procurando mochila ainda Mano, eu vou subir aqui, tá, Techzone? Sobe, sobe... O cara da esquerda deve ter jogado pra lá, tá ligado? Uhum Essa é nova, falta mochila no jogo Tá ligado Tá ligado Aqui Calizei, tem mais um aqui, meu marcado Matei esse cara hoje também Peguei também, peguei também Matei esses dois caras hoje, lá em Taego Não é Ghost não Ah, eu peguei reparador de capicolete, Neto, sem querer Pega o drone pra nós Não Ah, então... Usando eu vou pegar... Que que tem, qual arma que tem aí? Fala aí Não, é pra pegar a chave Não sei qual arma que é Mas a gente pode ir pra Lodge depois, né? Pegar, pô Deixa eu ver qual arma tem aqui O cara tem uma mochila 3, AW e K3 só Se não quiser, não precisa Só isso? Só Quase nada lá dentro A W é minha ou sua? Sua, né, caralho Você não quer não, ué? Eu dou pra você Ué, se você não quiser jogar da W porque você tá treinando pro campo, eu pego Se não Eu já não tenho mais campo, agora eu voltei a jogar do sniper Nossa, senta Vou pegar a chave aqui, ó Vai lá, bebê, dá pra você pegar lá, ó Vai lá, vai lá Eu tô mais feliz com a mochila 3 do que com a W Mag Eu jogue a data, se não quiser O que? Não, eu tô de M24, vou pegar Você deixou na porta? Hum É um cara inteligente Não tinha nem espaço pra pegar chave Tinha só uma chave lá ou duas? Só uma Eu vou loot desse cara que eu matei aqui, tá? Eu chego contigo E na direita ali, não tinha nenhuma? Hummm, não olhei não, Tech Olha ali ó Sabe qual música tá na minha cabeça? Hummm Ela não tá matando, nem roubando Só tá garantindo pão E não pediu sua opinião Conhece essa? Não Não mesmo? Não De cama em cama Espalhando carinho Matando a carência de quem tá sozinho Já tem CX já É investimento Com retorno garantido Já escuta essa música aí chat? Nunca ouviu? Não Ela não é rapariga Ai né, você precisa escutar essa música Caralho, foi que eu nunca escutei véi É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Essa aqui, essa é boa Vou pegar um carro aqui pra nós E aí, tinha outra chavinha do outro lado? Cara, eu vou ver aqui agora né Tô com medo de morrer, mas vou ver aqui Qualquer coisa morre nós dois, do seu lado Não, faça isso não, Tech Faça isso não Não brinque não Que a nossa preta mó boa A WM Tem outra chavinha aqui, vou pegar Bora Então já vamos lá em Lodge pegar sua arma Vê se tem o carro na rua, Tech Tô vendo Acho que a gente vai ter que pegar o respon... Tem um aqui na esquerda, tem Peguei, peguei É Vonney Fernandes? Muito boa O que? Desculpa O que? Ele canta mó bem no banheiro, lembra? O que? Desculpa Tanto mesmo Mas tá no banheiro Sai do banheiro, parece que tá no banheiro Ai, você perdeu Isso daí, isso daí dá azar né? Dá azar Se você fura a rodinha dos carros da rua, você costuma perder o seu carro Agora que eu vi, eu tenho uma bandagem Tem uma pedra aqui, não tem? Vamos ver É coisa de... Opa Vamos matar esse cara aqui primeiro, vamos matar esse cara aqui primeiro, cheguei, cheguei Vou matar eles aqui Aí ó, deu a calma, tô seguindo Tu não tem uma mira maior que 4 não, né? Tô de 8 Olha que parodinha aqui ó, com a mão lá já Não sei se é revive né então Vou bangar Banguei, mas vai ter mais cara aqui porque ele tá atrasando Naquela pedra deve ter cara sim Tive uma granada na smoke Não tenho nada pra atacar Não morreu Na árvore eu acho que eu vi Na árvore aqui Atira de lado dele Neto Atira na smoke aqui no meu ping, na direita do meu ping Um saindo aqui na esquerda, matei Tem um carro atrás de ligar na gente eu acho Aham, sim 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 Aham, aham Acho que a gente do teu carro põe ali Neto Ali, ali, ali no meu ping Lá mesmo que eu escutei também Tomou muita, tomou muita Furei a roda dele Tá atrás da pedra Ele tá no carro? Na pedra Tá, tá abrindo esquerda então Vou abrir direita, boa Por outra, por outra roda do carro ele não sai? Ele sai e ele tá morto Ah, ele andou na hora Vai abrir pra você Vai que ele sai, vai que ele sai ó Boa aí? Hehehe Ihhh 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 Falei que ele ia sair? Sai nunca? Um Netenho e Tecnoste marcando ele Como é que sai? Olha Neto Sua arma aqui, MG treco Os pares abriram o bagulho lá Ah é? Eu nem vou lá né? Não, dá pra ir Por que que não vai? Mas não vai ter nada mano Não, mas não sabe se abriu E ele pegou da onde? Esse MG3? Do, do toba dele? Do, do drop? Ah no Olha a safe O drop ta caindo fora da safe agora Aí eu te, ah acabei com o teu argumento Mas você ta indo igual? É mas ele só abre já Ah, deixaram colete 3 full aqui ó Porfa Porfa Viu? Falei pra ir? Não, acho que nada Porra tinha esse cara Cadê, cadê o amigo desse cara? Tem esse loot aqui e o cara da árvore que eu vi Ah ok Parado no bailão Parado no bailão Tô de boa, tô de 8 Parado no bailão 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 E ela com o popozão Com o popozão Com o popozão no chão 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 Você quer famas ou MG treco? Vou jogar de aug Eu Eu jogo de famas e a W, caralho velho Aí Taca os combos Aqui eu tô... Zé droppinho Joga muito mano, muito obrigado mano Olhando o jogo do Grêmio Bisuna lá e do meu amigo Neto Que aí, seu vagabundo Deixa tu pare de dar gosto no técnico Deixa eu ser salvado Ah, tem mais alguém no final do loot ali Que eu esqueci de pegar Não me engana não Viu, grande leite Fiquei minha a toa não Depois que você deixa de jogar comigo a toa Sua arrombada É lá que o popozão Hoje é live da cantoria Hoje é live da cantoria Ai, olha ali o nosso Mano, hoje é dia das músicas antigas Eu tava lembrando outra também É... Como que era? E aí rei? Uma do teu tempo Neto Qual é? Porra, é... Tô nem aí, tô nem aí Tô lembra né? Aham Pode falar que você cai Que eu não tô nem aí Essa era muito boa, velho Só que eu lembro dela Mas eu não lembro tipo Perfeita, já Tô lembro mais esse refrão É, todo mundo Pode falar no seu mundinho Que eu não tô nem aí Nananana 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 É assim, eu lembro o ritmo Eu não lembro a letra É, exatamente Toda essa tua pegada aí Já fez questão de apagar Ahhhh Isso, isso, isso Virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí Ai, ai lembrei Isso era muito old, velho Pode parar com o seu mundinho Que eu não tô nem aí Nossa, tá com a chave, não tá? Tô Ah, abriram Ou isso daí não é? Não é? Ah, tem uma moto ali? Tem algum bagulho pra abrir por aqui, Neto No meu ping Alguma... É nesse campo... Ah, esse pai ali não... É algum lugar ali Mas tem cara aqui pra trás aqui, ó Atirando, ó Ah, tá indo É meio marcado, mais ou menos Cara, você começou a escutar esses tiros antes de mim Você bota o pé? Eu tava falando Tem cara atirando ali Aí eu ainda não tava nem escutando Ele ligou, ele ligou Ele ligou, ele ligou Ele ligou, ele ligou É aqui nesse campo, ó A gente vai chegar A gente vai chegar no plano 1 Sim, sim No Drivers Eu vou atropelar ele Ele tá no primeiro da abrida Ele tá na direita na casa Peguei um Peguei um Nossa, coisa linda Coisa linda Tem cara ali na esquerda, Neto Cuidado Só vamos, né? É Só vou reparar meu capa Porque um tiro de sniper ele quebra Eu não quero que quebre Carro Isso Polícia, polícia na esquerda Isso, a gente passa na direita Eita porra Aí, ó, cara aí Tem um tiro aqui Sim Não sei da onde ainda Mas tamo aí Do compound da frente Do compound da frente ali, ó Algum lugar ali Voltando do compound Ah, eu errei o tiro Se eu tivesse acertado Por mim é o Vasas, Neto É Eu morri pra perder a fruta por causa de uma kill, não Um gajo Vou te matar esse cara aí Lá na frente e a gente se encontra Ah, esse aí a vida cuida Bora Eu droppei muito perigo aqui, mas Bora Ô, Tec, ô Tec Vai na beira da casa que eu vou meitar ele Vai Vou fazer tu pegar esse aqui, vai Não, pode ir, pode ir, pode ir Eu vou pegar aqui agora Concei no drivers Ah, aí tu foi pra longe Ah, vambora Ah, vambora É, vambora Vambora Eu pensei que você ia passar pela frente da casa dele Não, mas é muito arriscado de morrer ali Eu ia te deixar ali e ia passar por trás ali da casa, tá ligado? Vai passar pra cá Deixa o cara, ele vai pegar o carro e a gente mata ele depois, certo? Boa Ah, dá pra ir nesse drop aí já Segue a reta dele Vou pegar um drop pra tu Não vejo ninguém Vê se tem gente lá no morrão, vamo pegar aquele morrão lá, vê se tem gente lá Lá em cima do morrão, vê se tem gente Tá, vou parar aqui na esquerda aqui que a gente vai na moralzinha, tá ligado? Vai limpando Vai limpando Parar ali aí vai ser muito arriscado a gente tomar Apagão Ó, essa MKzinha aí, ó Poxa Eu já dei um 2-tap de MK, tu viu? Lá no cara, se tem bunda Pegou MKzinha, pena que não deu meia, ó Eu jurava que vocês iam ganhar essa play O cara aqui de cima matou os caras ali de baixo Turnei Seja um compensador, eu quero pra Famas, tá? Tá Ah, ó Que isso, pô Nem foda, eu quero meter o pé, Tec Aqui, marcada, marcada Não, tá ali ó, tá ali ó Peguei um É o de MK Tomou outro já lá, tomou machucado, meu marcado Tô abrindo a esquerda em cima aqui É, ele vai cair pra curar o amigo, pô Vou por baixo aqui, tá Tec? Tá Tava fazendo a ganhar em cima Não, foi eu, foi eu Tec Tá É só vocês me esperarem Eu vou pegar ele de lado daqui a, tipo, 5 segundos Um de vida no carro indo embora O amigo usou a revive Desceu aí, pulou E o outro tá ali embaixo Morreu de queda Na pedra ali agora, Neto Ai, que ne... Motou todas, boa O cara pulou e se matou embaixo de MK Se quiser pegar Mano, tá... Ah, vou de negócio que tá ruim mesmo É... Mano, vai ter cara aqui na direita aqui, Tec, ó Quero masterizar minha MK12 Minha MK12 MK12zinha é chat Fechou chat Repara meu colete rapidinho Tá Tec, eu escutei um carro na nossa direção Vou te esperar pra gente limpar eles aqui, tá? Fala comigo aí, por favor Beleza, tô subindo... Tô tentando subir, tô tentando achar um lugar pra subir Tá Aí, achei, tô indo Fala meu jogador Boa noite, Ayla Haslen Como é que você tá, bebê? Tem cara pra ir com você? Eu escutei um carro de ligar aqui, mano Na hora que a gente tava trocando tiro ali, tá ligado? Nossa, não escutei isso não É Eu escutei passar, mano Eu acho que você pode ter escutado passar também Aqui eu acho que não vai ter mais nada Tem um carro lá no marcado Ó, tá todo mundo moreno Marca esquerda aí, eu vou marcar direitinho, beleza? Aí, ó Você tira aí longe Eu acho que você pegava a MK do cara E subia pelo zipline depois Ah, mas MK12z também tá fuzinho, tá ligado? Não tem nem a bunda MK Não tem drone, né? Drona? Boa Aí, você jogou Vou dronar aqui, Tec Meu Deus Tá, tá Joga esse drone pro ar aí Tô vendo ninguém aqui pra direita Acho que tá tudo pra esquerda aí, Neto O cara aqui, o cara aqui, subindo aqui, ó Devagarzinho, meu marcado Tô indo Tem um drop no meu ping ali, amarelo depois, tá? Tá Se pá, é o que ele pegou, não sei Ele vai tá mais pra cima aqui já, Tec Vem comigo Carro esquerda Não é esse cara do carro? Não, vem comigo Não vejo, Neto Um mais atrás e tem outra comigo já Um aqui, ó Ahn... Queda o que? Queda o que? Cada um aí vai finalizar Cada um Que merda, velho Que merda, velho Nossa, era outro, velho Eu me buguei de deitado Mas sabe o que? Vou marcar deitar Ele vai curar um amigo lá no meio da besta e pá, mano Eu me buguei ali, Xavi, tu viu? Pior que nem tem mais como chamar Só faz a boa aí pra nós Me buguei, deitei ali e me buguei, tu viu, mano? Merda, velho Mas velho, eu pensei que tu resolvia Não, eu vi só um, era dois E escutei o carro na esquerda Eu dronei e vi só um, o outro veio atrasado Os cara pegou um carro e bateu aqui embaixo, vó, tá vendo? Cara, mas esse presente tá bom, hein, velho Porra Só estou hoje lá, né, Luca? Vi lá, tô Vagabou Sou vagabou O que você fez pra comemorar o seu nível? Cara, churrascaria e fui andar de kart Legal Cara, que eu vi Quero ser a galera que virou apoiador Luiz Henrique, Anderson Pereira Thiago Biasucci Alessandro Daniel Dávila Valison Rodrigues Thiago Cantalice Diego Moura Fabrício 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 Rodrigo Tamo junto Eu não carreguei arma Boa Bela granada Belha granada no cara, coitado Vem tolas no cara da amicalho Pulou aqui e se matou, né? Uhum É isso aqui? Era o da direita, eu acho Embaixo Não, nem sei não, ele morreu de queda até Porque ele tá embaixo, mano Ah, ele caiu ali Ele deve ter caído aí, cuidado pra tu não fazer a mesma coisa que ele aí Acho que não tá muito a pena não É, realmente É que tu escorrega aí, né Eu tô com duas balas de AW, tá ligado? É Todas, bora Aí eu ia pegar a WMK pra Aí ó, tá frente, tá frente Grosinha Dói demais Não Deixa eu pôr a esquerda em cima assim Ah Caralho, fama Ah Ah Ele tinha visão da minha volta É, depois eu vou morrer de boa Filho da puta Ah, vai de drone também Ah, por isso Só de dronezinho Esse dronezinho tem que olhar pro céu, mamãe Só de olhar pro céu, tá ligado? Uhum Fica tudo de drone, velho Fica tudo de drone, né Sabe? Meu cachorro não comeu nada hoje Eu tento dar alguma coisa Ele não come Quando minha mãe e minha irmã saem de casa Ele fica depressivo Caralho, sério? Tô brincando com ele direto, Alex Não, ele só sente falta mesmo Aí eu tento dar frango, bifinho, ração Carne, tudo Ele só cheira e não quer Cheira e não quer Caralho É, mas tarde eu vou dar uma forçadinha pra ele comer Porque ele já não comeu nada ontem Hoje eu tô tentando dar Ele também não tá comendo Aí eu começo a ficar preocupado Ó, de novo esse mapa, velho De novo, de novo, de novo E aí, Thiago? Ele, de vez em quando Faz essa Essa manha, né De ficar dois dias sem comer Aí chega no terceiro dia, fi Parece que ele é um dragão Ele come, tipo, tudo E quer mais Tá ligado? E aí ele come mais E ele quer mais Ai, cara, velho Bota o pé Os gatos aqui Acabou a ração, fi Só de lá o pote lá Não tem ração Aí toda vez que a gente vai na cozinha A gente fica Miau Miau Aí vai nos pés Miau Gato é muito mais dependente Ele tá com fome, ele come A única parte ruim dos gatos Ao meu ver É que eles gostam de arranhar as coisas Cara, é É mais mania de gato novinho, mano Tá vendo? É? É E também é só tu colocar uns arranhadores pela casa Que eles não arranham, não A única coisa que eles arranham pra tu ver Eu tenho duas cadeiras Eles só arranham uma Porque eu deixei eles arranhar uma, tá ligado? Aí ele vê lá que um arranhou Ele vai lá e o outro arranha Que gato é territorialista também, tá ligado? Aí tem a cadeira minha Que ela é toda arranhada Mas eu deixei aqui do lado É mais a minha Não deixa eles arranhar, não Às vezes eu pego ele deitado aqui Mas não arranha, não É só você mijar na cadeira, né? Os caras vão ver que é sua É Opa, calma aí A cadeira não passa nada, meu dono De novo, Desta Pela da puta Acabei É, eu falei Foda Pô, essa rota do avião tá uma merda, hein, mano? É, vai ser Lodge Ou essas casas aqui Lodge ali, né? Onde você quiser eu vou Mano, vamos ver como é que vai pular o avião aqui Pra gente ir atrás de onde cair muita gente Vambora Dá uma olhada pra trás aí, ó A gente vai pular Vem onde a galera vai Parece que vai tudo espalhado, né, mano? Bora, bora nessas casas aqui então Vamos dominar o jogo Vamos pegar essa aqui, ó Essa aqui, ó A do meu ping A gente vai fazer isso aqui, ó A do meu ping Mano, tem cara aí, eu tô caindo mal pra caralho Mas eu não vou que vai não O cara vai... Tá, entrou na tua garagem aí, tá atrás de você sem arma Correu, tá no meio do aberto correndo O amigo dele que vou pra outra casa junto com ele Boa M4 aqui, ó M4, tô aí Água aqui também, ó Água eu quero, deixa aí, já pego Mano, na real que eu vou pegar esse MP9 aqui, bota fé Tá boa M9zinho aqui, né véi O marcado tem cara ali Quando bater ele tá boa, tô esperando Tá Tô esperando, tô te lá Tô com essa porra aqui mesmo, depois eu troco em arma Matei Pegar o loot aqui Essa casa aqui tem no meu marcado É, aqui acabou Tá, tem cara no amarelo Vou pegar algo Vou pegar o reparador Tá Ah, eu também, fuck drone Drone pra noob Só serve pra pegar os itens lá mesmo Ah Comigo Comigo Te roxou? Eu era inteligente de artifício Inteligente de artifício é boa Vou marcar onde eu vi um cara passar, tá Meu marcado Põe em você o tiro? Sim, sim, daqui ó, meu marcado Tá forte A porra Por isso que é pro player, né? Pro play Pro play Pro play Pro play Pro play Pra algo ali, mas você não vai querer não, né? Não Na frente tem cara Tem, eu tô indo Posso tirar os caras dessa casa aí Aqui você é quatro? Uhum Como nessa direita? Não, 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 não Esse cara vai pular, ó Tão pulando lá da direita Eu vi, 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 vi Eu vou pegar a passagem dele, tá, Tec? Aham, é isso que eu vou fazer também Ah, ele já tá me esperando aqui na direita, Tec Na direita aqui, ó Vou pegar cover Eu dei capa nele Se quiser jogar nele Na árvore? É Do lado do ca... Do... Do... Dozinho da árvore Ele foi pra trás, acho Boa, moleque Linda, moleque É, é muito ruim esse cara, velho Vamos, Tecnoche Com dois, é Oh, é LOL Tecnoche LOL Tá me confundindo com os lixos aí Lixo Me marcou, me marcou Passou pra direita aí Na tua frente, cuidado No final do muro Tô curando Tô curando, aham Tá, final do muro O sprayzinho bonito, velho Tup Tô reparando no meu negócio Tis oito pra tu, tá? Tá, reparando no negócio Tem uma seis pra tu Certeza que você viu aqui, né? Sim, sim, sim O cara pode ter maratado pra direita Escutei Dois caras vindo O de cima com um de vida O de baixo tomou dois tiros Toma de lado, toma de lado Tá, vem pra cá, vem pra cá, pra cá Aqui, ó Eu tô puxando nele de doze Calma, calma, calma Calma, calma, calma Pra que isso, velho? Tá precisando de kill aí, Luzinho Quatro aí dentro Matar ele também É Só matei, mandei no mesmo também Só fiz a missão Só fiz a missão que ele fez Tinha o chip Tá ligado, mas vai demorar Fiz a missão ali Pode vir a minha era angel aí também Agora, danado Cara, eu fui rushar nele de doze Eu tava full HP Eu dei o pulo Ele me rasgou Ele me deu um kappa no meu pulo, velho Acontece 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 Joguei meu irmão O cara tá puto que O amigo dele foi finalizado Sendo que o amigo dele me finalizou Dá pra entender, não É Só fiz a mesma coisa que ele fez Só Sim Eu tomei um ou dois kappa no ar Meu kappa ficou vermelho Eu acho que eu tomei double kappa Falei, chat Fiz certo ou fiz errado, mandado mesmo Falei de uma mão Dei 4x no cara Falei de uma mão Falei de uma mão Tô errado É, ainda tentei correr pra ir junto Espera um pouquinho Tá bom aquele mapa ali toda hora É que eu, eu jurava que você ia vir comigo aqui Mas aí você, o certo era eu to indo com o tigo pela direita Aí a gente entrava na casa É porque tinha aqueles outros times ali né? Debaixo tava tirando um tiro É Eu tava regenerando meu colete e meu capo também Ó me marco, ô marco Que a minha vida Que a minha vida Que a minha vida Deve ser que a minha vida Não vai ficar bem A minha vida Assim a minha vida Que ela vai ficar Lá Quero Mas só De že Que a minha vida Ó É Que eu penso Que é Nossa, acho muito, muito ruim, véi. Mas qual a parte você não gosta desse? É um lugar que eu não gosto. TUDO! Vamos para o terminal. E... Terminalzinho a gente briga, mas... Gostoso. Brinquei nessa rota, acho que vai cair mais boneco lá no Book Sansan, mas sei lá. Balante Adria, Balante Carlos. Aí depois a gente puxa nesse lugar bosta. Você gosta que sempre caem uns boneco ali? Sério mesmo, a pior merda que tu fez foi criar aquele hot drop, véi. Sério. Sério, 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 sério. Aquilo ali é tua invenção, véi. Ninguém cai ali, né, mano? Vai tomar no cu, véi. Aí, tipo, passa essa rota aqui e cai mais boneca ali que terminal às vezes. Eu fico doido, mano. Olha lá, tem um bonequinho lá, mas é pouco. Eu caí em cima de uma K, mano. Eu caí em cima de alguma coisa aqui que... Ah, o cara também. Ah, eu não peguei a barra. Peguei um. É, o outro peguei... Acabou de pegar a arma. Marcado. Marcado. Nossa! Eu fiquei... Eu ia... Eu tenho de trap desde uma K sem mira, véi. Coisa boa. Embaixo aqui tem? Tá. Vem comigo pelo... Pelo vidro aqui. Claro. Vou pedir que abri o vidro, vou entrar... Vem pro baixo. Pega a colete de capa, mano. Uma esquerda e uma na direita. Atrás agora. Na escada. Tem um em cima também. Parei, parei. Tem kit. Tem um. Troca aí. Agora não. Eu dropei, mas tipo, eu vou... Eu precisava também, né? Ah, mas essa vez tá vindo, calma. Mute. Cadê o amigo dele? Tá em cima aí. Ah, na frente, na frente, na frente! Debaixo! Ah, não acredito que você... Aí, ó. Pronto. Tem outro tec. Todo em cima aí. Meu Deus, tem outro em cima. Aí, tá vendo aí? Essa vez tá vida. Mute. Se tivesse um tiro pra morrer, eu tinha matado esse filho da puta. Mano, pega a bandadezinha. Vamos curar aqui quietinho. Pega aqui, pega aqui, ó. Um chafuzinho. Não, não, não. Vem, 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 vem! Entra, 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 entra! Nossa, boa. Bela puxada. Aqui ia dar merda, ia morrer de novo. Você achou que eu falei isso por quê, velho? Sei lá. Tem que meter o louco. Vou pegar uma doze aqui, tec. Pega. Vou ficar a fulbirica aqui e vou curar a bandagem. Ave Maria, eu vi o cara dando vault ali, eu vi só a cabecinha do cara, né? Ia dar merda. Tem um cara solo aí. Tem cara em cima aqui, eu acho. Sim, é um cara solo, um cara solo em cima. É dois. Ah, tá. Vou marcar os outros vindos. Aqui também, tá aqui também comigo. Meu marcado. Meu marcado, me ajuda. Tá indo? Tomou muita já que acabou por aí que eu vou de doze. Toma. Só joga de doze, né cara? Só joga de doze, né cara? Mato cara de doze, só joga de doze. No meu ping, rugiu à direita. Fez a gaia, errou. Atrás do caminhão. Acho que tem um puxando escada, não? Não sei. Tá, vou subir aqui e vou matar ele de lado. Um de life marcado. Tô sem colete de capa. Acabei de ver um capa. Tem um ali atrás com um de life. Ali atrás seria onde? Tô marcado. Falei aqui, foda-se. Peguei ele. Será que... Tinha um no trailer aqui, será que é esse que voltou? Não, não, não. Era outro que tava correndo, certeza. Tem barra de mim, mano. Tem barra de mim, tem barra de mim, Tech. É barra de mim ele. Tá, tá aqui dentro da sala. Acho que eu vi ele aqui. Pula comigo aí. Tô aqui na escada. Tô subindo. Vou bangar, vou bangar, vou bangar. Calma. Banga? Banguei. Vai. Peguei. Coisa linda. Coisa linda do pai. Não vem nada, tô indo embora. Pega essa de sniper, né? Dá umas queotinhas, né? Senão a galera fica triste. Exato. Dá uma queotinha, né, chat? Fala aí, chat. Tem umas queotinhas. Quem quer queota? Manda me ajudar queota. Oito kills, jovem. Agora tem uns caras tirando ali na esquerda, não é? Não sei como, mas tem. Esquerda os caras da direita aqui, mano. Tu viu o boneco caindo lá pra frente? Vi, vi. Pelo menos um do. Tá. Você já tem compensador? Já. Se você achar... Se você achar... Se você achar... Algo eu quero. Tirar dois aí. Vamos naqueles tiros lá, Neto? Onde é? Não sei. Quer dirigir? Mais ou menos aqui, ó. Algum lugar aqui. No meio do abrir do jacarro. Cara, aquela 2 é uma arma que eu comecei a gostar, bota fé. É legal. Eu gosto dela. Pena que só tem nesse mapa. Lembra que tu não gostava dela? Eu falava, legalzinho jogar, pô. No começo era ela absurda. Depois parece que nerfaram. Sem falar nada e... Agora tá legalzinho. Esse cara quase chamando atenção. Mas teve tiro aqui nesses campanhas. Não, mano. Um desses três, com certeza. Tem alguma coisa? Não, velho. Eu escutei tiro pro outro lado, mano. Sim, sim. Teve tiro... Quando a gente saiu daqui... O cara começou a atirar querendo chamar uma atenção, tá ligado? Aqui, ó. Aí, ó. Um tiro, um tiro! Ave Maria. Um tiro não, né? Mas tem bastante tiro nele ainda. Oi. Cara, eu tinha dado quatro ou cinco tiros nele. Tu ganhou assistência? Ganhei, claro. Ai, deu dano. Mano, antes de você começar a atirar nele, eu tinha dado... Sangrou umas três ou quatro vezes, pô. Já tem x6 em tudo, né? Ya, ya. Ai. Ele tem isso. Vamos lá. Olha um cara morto ali, ó. Wtf. Ué. Tá renderizando pra mim, não. Não renderizou? Não. O cara tava mortinho da Silva ali. Exatamente no meu pingue. De par que o tiro que a gente escutou costa foi isso. Pra esse cara aqui que matou não, tá aqui, será? Ó, vai ter um loot aqui, ó. Viu? Um marcado em bote. Ah, esse pau outro ali é amigo desse bote. Talvez ele deu tirinho, né? É. Deu aquele tirinho. É inteligente e artificial, by tech. Sim. Galera, quem tá aí solta o like aí, chatzão. Faz a boia de graça. Vamos ter que trocar esse carinha. Tá, vou pegar outro igual, pelo menos. Ah, não é igual, mas é outro carro. Esse tirou a opção de trânsito de ATV. Agora tem que... É... Eleguiar num celular, alguma coisa assim. O que o carro tem que dar? É... 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 É o que? Opa! Como os tiros aí? Ah, eu não gosto de entrar nessa cidade velho. Essa porra de você velho. Ei Neto, parei um piloto de hoje no campo, tamo junto, velho. Quero saber onde a gente vai pegar aqui, ô, saindo de... por sensação. Aí, ó. Não, vai ter cara vindo nessa rua aqui, Neto, confio. Eu não vou entrar nessa fonte, né? Eu te pinguei, Neto, eu não sei, o projeto tá zoado. Amanhã é final, é amanhã, amanhã é o último dia, né? Aqui na direita desse jeep, ó. Foi tudo? Foi, foi aqui, ó. O time é aqui, ó, minha tira desmaiada, não é marcada. Descei. Vai, dá uma nele. Vamos aí, tá? Onde é ele? Na janela da casa, porra. Marcado, marcado. Aí o bolso tá quebrado mesmo. Não, mas eu não entendi se era o primeiro que você me mandava, bebê. Deu uma nele pra você, não pediu? Quer outra? Não, não pediu, não pediu. Chuva de queota aí, galera. Chuva de queota. Chuva de queota. Chuva de um molotov lá no segundo andar. Se sair não for revive, eu tô maluco. Ih, eu fiz merda. Não é revive. Tem dois bonecos duros ali. Já tinha curado, pai. Caralho, tu instanou, ele insta clicou, velho. É, amigo, né? A amizade é tudo. Ainda bem que ele tava de acalho. E eu tinha sido... Aqui eu tinha perdido a troca. Perdido o que, cara? Do ataque de nós, cara. Tirei todo torto. Nem puxar a vinha, eu tirei a terceira pessoa. Dois caras no avião. Esses são os de books não saindo embora, então. Aqui eu voltei pro carro. Foi no deles. Eu já tenho 20 bonecos, viu? Ave Maria. Encarra... Tá aí, tá aí outro carro. Atrás do galpão. E aí... Maclittle. Maclittle. Perdi a virgindade aqui na partida agora. Amizade... Vou matar os caras saindo de Rossan agora. E aí... Jatizão, quantos anos vocês têm, Jatizão? Com a idade de vocês. Ô, Neto, na moral, faz uns camp aí pra nós, velho. Faz o quê? Faz uns camp aí pra nós, tipo... Bota mil contos de premiação, 500 contos só pro cara jogar sério. E... Faz uns campanatos. Sem streamar, nem nada. Só, tipo... Só joga o camp no ar lá. Cala aqui. O negócio é... Meu Deus, eu quis que era você. Peguei um, mais um comigo. Já ajuda, Tech? Só. Ele ia finalizar, velho. Vou usar a revive, vou usar a revive que eu tô queda alta. Não, não precisa não, não. Tem gás, tem gás, tem gás que eu tô queda alta. Tá, usa. Usa, usa, usa. Porra, velho. Puta que pariu, velho. Me fudendo, velho. Tu usou a revive? Usei. Fazado pro caralho. Fledenha boa, velho. Vinte e três mais um. Vinte e quatro. Trinta. 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 Trinta e sete. Trinta e nove. Ah, o outro aqui. Nossa. Pelo menos eu me matei, velho. Eu não dei kill, não. Olha o cara deitando. Olha lá, o cara atrás de tu. Tu se matou. Olha lá. Já saiu? Já, já. Olha o cara deitando, o cara deitando. Cadê o cara? Cadê o cara? É, tá mirando e tá atrás de tu, fraco. Pneu, tá lá. O outro fazendo molotov. Que loucura, velho. Olha lá. O bicho tá esperando, velho. Que coisa doida. Os caras acham que eu tô ali. Olha aqui, rápido aqui. Olha aqui. Discorde, discorde. Discorde, discorde. Olha lá. Jura que tu tá lá. Ainda? É, olha lá, olha lá. Meu Jesus. Vai deitado. Não é possível. Não é possível. Atrás de tu, atrás de tu. Meu Deus. Olha o outro com medo. Olha o outro com medo dentro do gás. Deitado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. Os caras não sabem que eu morri, velho. Mano, esses caras, velho. Ave Maria. Ave Maria, mano. É esses caras que matou nós. Olha lá. Meu Deus. O cara tá dentro do gás. Tancando o gás, velho. Olha lá. Ele com medo. Ele com medo. Voltando. Meu Deus. O cara acha que eu tô ali ainda. Sim, mano. Não. É possível. Os caras não vão ver nem o loot. Não tão vendo nem o loot. Eles tão indo embora, né? Estão com medo. Estão com medo. Meu Deus. Os caras acham que eu o quê? Entrei no túnel do Mario. Tá igual aquele diálogo que tu me beitou. Que tu pulou dentro do negócio. Falou lá. Olha aqui o buraco. Lembra? Aí tu clicou. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho, velho. Ai, não é possível, velho. Ai, caralho. O bicho ainda me finalizou cair do lá, velho. Puta merda. Lá onde esses caras tavam. Puta merda. Lá onde esses caras tavam. Que bom, velho. Isso aí foi bom demais, velho. Cara novinho no jogo. Lá onde esses caras tavam, velho. As lendas tão produzidas. E eu que coloquei um bagulho pra proteger a câmera do meu celular, Neto, só que eu esqueci de um detalhe de limpar a câmera antes. E aí? Agora a câmera tá... Eu vou ter que tirar. Ai, caralho. Ou deixar do jeito que tá. Mas eu, tipo, não... Inteligência artificial é... Calma aí, eu consegui tirar, peraí. Eu só não sei se vai colar de novo agora. Merda. Calma aí, eu vou ter que passar um punho em alguma coisa, já volto. Vai lá. Aí tá usando bem as câmeras pra proteção esse aí, mano. E aí? Fala aí, chato. E aí, Gideon, salve. Iago, tá por aí, Iagin? O Michel já vem, já pegado. O Michel já vem, já pegado. Ó, consegui tirar, colocar de novo e tá grudado, Neto. Tirei, limpei e grudei de novo. Aqui eu joguei, tá? Eu peguei. É, compasso. Graças a Deus. Consegui, consegui, joguei, Neto. Tirei, salvei, limpei, grudei e agora a câmera tá limpinha. Caralho, sim. Aqui, aqui foi gameplay. Jogou. Joguei mais um campo. Jogou. 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 Tô no meio hein Nossa tem uns caras com nós aí Não é só nós não, tem uns caras muito bem Tá, peguei uma caindo aqui Um dentro tomou muito Não, ficou de dentro ou de fora? Não, fora Tomou muito ainda Tem um pouco de bala verde aí Só 200 Dropei 40, é porque eu sou humilde Já vem, já vem Se quiser mais avisa Eu pego no chão Preciso só de uma mira curta Também Tá esse cara aqui Tá aberto Peguei um Outro embaixo, outro embaixo Me ajuda Tô indo Marcado, marcado Tá ropado, tá ropado Boa moleque Caralho, joguei essa deitadinha Tá Era da inco, é ruimzinho É não, menopou, é bom, é bom Inco, inco, inco Dá pra kit aí Não Eu sei que você tem Tem um só Tem outro ali na direita, já pega, tá? Tem dois, só vou pegar Já peguei mais dois aqui Tem uma alga aqui pra tudo Quero isso, tem três kit aqui Tô de áudio Ave Maria, tem um 8x pra tu Tem mais cara pra ir, tem que eu vi muito bonequinho, tá? Aqui na frente e tem na esquerda também O 8x tá onde? Ruizinho, pioradinho É o ruimzinho O 8x tá onde? Comigo Ó no muro, 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 vem Vem comigo, comigo Vai noco um Calma aí que agora eu tô luteando Onde você é lute? Tô colando, tô colando O bem aqui, ó aqui Tá abrindo direito, ó lá Matei um da direita Amigo desse cara que tava caído, eu acho Foi o que fez granada Bolsa Dropei aqui, tá? Tá Aqui ó Aqui eu morri Só crava, só crava Só crava Só mais um Caralho K2 K2 Não pensei que ia ter um bot vindo pela direita Caralho, o Steve Magal me apagou, velho Que isso, velho Tá louco, velho Teve, tipo, na moral, teve uma putaria A gente matou dois Que tava brigando com dois Que tinha mais dois e mais dois Tinha oito boneco Aí do nada chega o cara solo Que o amigo quitou Nas nossas costas Pô Dá pra esperar, não E aí, ô Floriança, tá bom? Os caras, pra eles, vocês sabem, apareceu um pouquinho mesmo, né? É estranho É estranho Mas, velho, acontece o lado do ZHS, né? Faz parte Desjogou bem também Fez a play E aí, vocês fizeram o que no seu aniversário? Só kart? Em churrasco? Kart, churrasco, é Fica legal, hein Boliche é melhor Os moleque tá enjoado de boliche, não querendo boliche Kart Ah Caralho, enjoado de boliche, eles vão quando? Não sei lá, cara, não queria boliche, não Também pra ir boliche, não quiser, não Meu Deus Tu curte um boliche, né? Melhor coisa Na moral, boliche é muito gostosinho, velho Esportezinho gostoso Cara, mas é mais ou menos, eu acho mais ou menos caro, tá ligado? Ó, vamos na tua cal aqui Cara, mas o kart também não é barato não, mano Boliche? Kart é 140 reais, 20 minutos Nossa senhora! Mas é pista de kart mesmo, é kart da hora, pega 50 por hora, tá ligado? É um quilômetro de volta, é da hora, mano É um quilômetro, acho que é um quilômetro O que é isso? Por que dentro do moleque palácio, velho? Nossa senhora, tem uns caras com nós aí atrás, ó Tem, tem aqui eu tava mais, ó Vou pra ele da frente já aqui, ó Vou pegar o pão da frente Toda deles Ah, mãe! Jogo maravilhoso! Foi O cara só pegou uma bazuca e deu no meu pé, pô E saiu correndo Cê tá puto? Cara, eu acho que a pior invenção desse jogo é essa bazuca É roubado, e tem agora no competitivo E botaram no competitivo, essa merda Sim Vou tirar Vai ter muita reclamação Mas o PUBG normalmente não volta atrás, eles não to nem aí porque os players falam Tá achando reclamar, atira É verdade Cara, eu também play de bazuca no final ali, cê viu? O time da... O time da... Caí em primeiro na tabela, caiu em nós com a porra da bazuca, pô Eu vi Os moleques são os mais da paraquedas, mano Ok Tem uma bazuca aqui para devolver para o cara, tec Me empresta, me empresta, por favor Vai Vai lá dar uma bazuca no homem Foda-se Trouxa Trouxa, 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 trouxa Ruizinho, pioradinho Ah, vai ter que ser no meio da aberta aqui, mano Não, morra Ai, Net, cê vai ter que soltar Não vou soltar não O cara não viu, ele tá no triplex ali Sabe que quem não viu, né A da grade Ah, pode ter sido A grade atrapalhou um pouco a visão dele Nossa, essa partida aqui eu vou descontar minha raiva Eu vou jogar de Q, B, U e D, D, B, S, véi Tá ligado que eu explodi com cara de proposta, né? Ah Ai Tem que evitar a figura Vamos atravessar? Bora Quer um flash? Tô indo pela direita Ah, não, tô de compensador já Tô pegando o X-Cender aqui rapidinho Tem Cheguei chegando Será que o do triplex puxou, véi? Vamos pra direitona aqui, Full? O cara lá, ó Cheguei chegando Barrunçando a porra toda Vamos dar a letra dessa música Porque tinha muito xingamento, né? Ah mano, não, 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 não Isso aqui é... Cheguei Nossa Doquei esse cara de um X, véi, na SLR, véi Ai, meu Deus do céu, véi Posso quitar já? Já pode quitar? Ou tem que continuar jogando? Tem kit aí? Tem, véi, só tenho esse Agora eu tenho dois, então Ah, você tá de brinco com a minha cara Aí, ó Tá de brinco com a minha cara Eu tomei capo e feito Ah, em cima do vermelho, em cima do vermelho Aperta balões Ah, deu o Valdi ali agora Nossa, que espelhozinho de justiça Ave Maria Matou? Boa Eu to aqui já, ó Tô marcada Peguei na granada esse No timezinho, no timezinho Correu, vai correr não, correu pra lá, ó Aí, safado, correu pra lá, marcada Pega mais um kit, você quer ver se você viu? Peguei um ali já Caralho, que espelho ele tá bom Do que aqui no Minecraft Tinha ali na esquerda também Ó lá, marcado Tava mirando pra ver se a gente avançava Comigo Não, na esquerda Alisei Dei três no outro Quase no kill ali na esquerda Tem dois ali no amarelo, tá? Tá Tão fazendo H.I. nesse Neto É em cima, né? É em cima É em cima Mofei ele Morreu Eu acho que ele correu pro do Prack Entrou aqui Tá aqui dentro Tá morrendo Como é que ele não tá morrendo Como é que ele não morreu pra frente Morreu Cuidado Tomei costa Vermelho Lado vermelho, sim Tem kit aí Tenho três Eu preciso de um Trope Pega dois logo Pega dois Pega dois Neto, você me devolve Você tem dois kit? Oi Tem dois kit ou um só? Só tenho Tá Aí o Feitiço virou contra o feiticeiro Vou não ficar um lá Por favor, né? Tomou Chegou de cima Tem um Tem um Tomei Tomei Estou aqui, véi Dera um knowledge aqui Tá Eu tô curando TEC Eita Matei um cara Boa Tô rodando meu coletudo Mesma coisa de volta Tô pro game Pernão Abre meio tá tirando ainda lá, véi Joga comigo? Eu contigo Aqui em cima, aqui em cima até, aqui ó, marcado Sim, sim, mandou eu ver ele, certeza Agora os cara do vermelho Cara do vermelho, certeza que ele vai dar a cara na janela ali Eita bagaça, tá pegando fogo, bicho Pô, eu tenho que reparar meu colete aqui, eu tô sem cura, tá? Pera aí Onde é que você matou o cara? Neto, não é hora de cair É hora de tomar nó aqui mesmo Tem kit aí? Tem o pica Tá no kit, tá no mandoche O cara aqui deve ter... Eu tô fazendo smoke, vou lutar o cara de fora e vou curar meu colete Tá Que que é chegada Eita, ainda bem que eu não pulei, meu Deus do céu Mano, eu vou nocar esse cara e vou dar uns prisão de 3x na cara dele Tem que botar fé? Não Que isso meu filho, que do é esse? Não tem nada nesse cara Marcado ali ó Tô vindo pegar um kit que eu vi aqui atrás Ave Maria Tô com ele lá? Aham, tem H para fazer na escada? Não, eu vou lutar, vou fazer Lá na escada Passou Passou, meu Deus do céu Vai comigo, vai comigo Vai por aí, vai por aí, vai por aí Aproveita esse barulho Tô subindo na escada Vocês só querem aqui ó, fala a verdade Aonde? Tem esse cara aqui ó Tá aonde? Na moral, se tivesse QBU no competitivo Eu jogava só de QBU Eu vou chamar um drop aqui ó Vou botar aí agora Ah, tá bom Olha isso aqui Olha isso aqui Que moral Por que eu não achei isso aqui antes? Olha isso aqui, véi Nossa, véi Que porra é essa, véi? Pai aqui, pai aqui Dois Eu tenho quatro, pô? Cara, eu tinha quatro kits Esperar o dropzinho voltar Que que vai vir no drop, chat? É uma WM Teve tiro lá pro W, né? Teve Vou ir ao outro lugar que eu matei ele, é rapidão Tá, esperar o drop vir Gostou desse presinho de QBU? Boa Very nice, véi Very nice, bro O cara aqui? Ah, hahaha Eu sou muito bom vendo os cara, véi Comigo aqui, Neto Marcar onde? Atrás do capão To muito sozinho, to muito sozinho Mais duro que meu pau Tô te esperando Bora Vai na frente aí, eu tô no Refrag de 12 É esse aí, meu amor Ganhei até assist Dei um Kappa nele lá Ah, não dei Kappa não Mas ganhei assist Titi 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 Tá vindo Tá vindo O drop tá vindo aqui Queria uma WM pra dar uns tirinhos no rabo dos cara Rabo não, na cara, pô Chamaram um paraquedas lá, ó No meio da água, véi Chamaram um paraquedas aqui, ó É isso? Ah, é Balão lá, sim Aqui, ó Né? É, tá lá no lado do morro E agora é o que eu fiz aqui e peguei uma kill Nossa, matei esse cara, véi Mentira da peste Olhar se tem alguém querendo roubar meu drop pela direita Sempre tem os engraçadinhos dos morros É, eu dei muita sorte de ter ver esses caras aqui Era pra eu estar morto vindo nesse loot Caiu teu druke P90, pegue Quer? Eu tô de 12 e QBU Se você não quiser jogar eu dropa 12 Pega a P90 aí Me dê, me dê, me dê seu capa 2 aqui que você caiu 3 vezes já Pega aqui Não, não, não Pega aqui, pega aqui Pega aqui Não vou, não vou Vamos fazer a boa Aí, ó Vai ficar no drop, alguém vai pegar Vai ficar no... Não vou pegar Não vou pegar Você tá de AW, eu tô de QBU É possível Você tá de sniper Você tá de sniper Você tá de R, cara Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Carai, você já foi mais do mundo Você já deixou a vir no agenda, pô Vamos pensar aqui em cima, você precisa? Oi? Vamos pensar que você já tem, né? Já tem Os caras aí do para-casa já pulou? Olha, os caras chamou outro drop ali Ai, os caras chamou o flare errado por sua causa, Neto Ah, eu joguei primeiro Ai Olha isso aqui Olha aí, ó Não, não, não Tá tomando dali, mano, ó Vai espalhar, vai espalhar Vai espalhar, vai espalhar Caralho Tá ligado esse cara do galpão aqui? Ah Ele era dono de um drone Conseguiu roubar o drone dele? Não Peguei trás, mas não falhei o mid Dei dois tiros naqueles que ela de cima Você não chegou nos três não, né? Tenho Não, não, não Você não tinha? Eu não, não, não Não tinha Ficou lá perto deles? Mano, a safe vai sair dali, ó Se a gente pegar a frente deles é mais inteligente Pô, a gente subiu no morro aqui, tá ligado? Já peguei a esquerda aqui, então Para Já já eu tô com você Estou esperando Pô, chat, a mirinha tá boa, hein, mano Porra, tô feliz, velho, com meu game, velho Levando pra caralho de novo Jogando bem Campzinho jogando bem O time todo jogou muito bem hoje Jogar bem também Eu odeio esse morro Oi, bebê Eu odeio esse morro Por que? Eu não gosto de morro no geral Quem tá duro tem muita vantagem Não gostava também não Mas agora eu gosto É que eu estou atrás de você Não olhe pra trás não Por que senão Você vai sentir algo estranho Atrás de você Eu estou encolado Vou ficar só olhando pra trás agora Eu queria ser pra carapapá Na na suguapá A águia Beija flor Ó, para a gente, será? Beija... Não, ele é avião de... Tropes, eu acho Tropes, tropes Chamaram o camburão lá, ó Chamaram o camburão fora da safe A gente tá... A gente tá no meio da safe, né, mano? Que porra é essa? Tem Aqui eu subi nesse estilo Tá com medo, mano? Vem de carro aqui, ó Tá com medo Aí! Dentro da casa escondido tá aqui nós Puta que pariu, véi Esconde, esconde, esconde Tá Meu Deus, fiz a cair no carro Ah, véi Eu fui... Ué, você tava morto igual, mas... Mano, que desgraça é essa, véi É dois times ainda O que tá acontecendo com esse jogo, véi? Eu fui apertar quatro... Eu apertei cinco... Mano, os caras tava dentro da casa quieto, tec Na fase dois do M&M, véi É a poucair, minha Não, não quero que sensitive Reis, mas... Eu vou repetir... Eu vou repetir-me, ó... Tira... Não quero queira... Eu vou repetir-me, ó... Se você tá triste, imagina eu que te perdi, Netany Olha o cara caindo Esse ai ta igual a você, tem um cara duro nessa ca... Nossa... Não é possível Eu fui brincar com o cara e morri Mano, eu não acredito que tinha um cara dentro daquela ca... Tô esperando eu pegar o ca... Neto, eu juro pra você, eu to tão feliz que o parceiro desse fanatic ai ta morto, velho Que eu to de boa Porque esse Wfury ai foi o que te finalizou, ta ligado? Sim Mano, mas que porra é essa, velho? Que bizarrice, velho Ai, eu game a kill ainda e ele morreu Ai, deu perfeito, Neto Tá ótimo Sabe o que aconteceu? O... Esses cara que pegou costa ai da casa, esse mano que me matou E esse Wfury ai, era os cara do morro que tava atirando a gente Tá ligado? Chegou costa O... E esses cara da casa ai só tava duro Querendo jogar duro mesmo Eles eram do... Dos meninos novatos Que doideira, velho Que doideira, velho Que doideira Que doideira Tem... Tec Tec Hã-hã-hã-hã e atualizaram o jogo do gambáude né está grátis na Steam caralho gambáude vamos jogar gambáude e o tecnoche eu vou jogar gambáude E aí e vamos aqui e é da época do gambáude E aí 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 Tá o que? Gumbauld, tá off De graça na Steam, parece Será que é o Gumbauld das antigas? Se for o original, eu jogo Vamos jogar, mas tá, se for o original É que hoje eu não posso, eu tenho um compromisso no Lost Ark Mas outra hora eu aceito pra caralho Vou jogar nas antigas Boa, boa, boa Vamos ver se é o original lá Ave Maria Puxou comigo? Claro Onde? Na frente aí, na esquerda Esse aqui? Aqui Tem cara aí? Tá, dentro pela esquerda Não, esse tá na esquerda não Aqui não tá não comigo, não vejo ele, Tech Fala essa palavra não, quantas regras do Facebook Que que eu fiz? Ah não, tô mutado Tudo Ele tá aí, Tech Não, seja por isso O Netinho me dá um salve Ah Oi Entendi, foi Mano, tô perdido aqui, mano Aquele que tá rolando O cara que não sabe Tem cara ali na frente Tá, gente, ó Tô rodando o Birikin Tô indo, tá, Tech Vamos pela esquerda aqui, Tech A gente ali pra geral Não toma costas, bora Bora, bora Só tava lutando Porque eu tô de micro-uso e mini Aí eu tava querendo tomar arma, mas Vou pegar esse M4 aqui que eu ouvi Tá Caralho, tô com o M4 full, velho Tô tendo fui esquerda aqui, tá? Tá, eu atirei num cara exatamente aqui na amarela Tô tendo fui esquerda Vou pegar as pedras aqui Vou atrasadar, tá ligado? Morrer de novo Bobinho não Foi marcado, tem um cara, eu acho É isso mesmo Ó, deu marcado, tá Tech Por dentro Na direita Eu acho que é o cara que correu, aham Tá Mano, eu vou full do full, velho Esse cara não vai nem esperar, filho Tem outro aqui também Troquei um Quê? Ave Maria Ave Maria, doido Cuidado, Tech Ele me deu um spray de lá, mano O amigo dele tá caindo daqui, ó Não, não, não Mas resolve, resolve Ele tá lá, ele tá lá Tá no muro, tá no muro Meu marcado, meu marcado, ele tá Morreu, 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 morreu Tá curando amigo, tá curando amigo Lá no muro, lá Boa Falei, morreu, papai Cara, que spray Mano, Tech do céu Não é possível, Tech Os caras tão com a mira, velho Esse cara me deu um spray de algo, Tech Vai pra smoke, vai pra smoke Dei sete tiros no cara Caralho, só isso? Só os mirangudos Pescador de carro E aí, cara, vamos pescar Tem kit, né? Tem, tem, tem Vamos ver esse cara No muro, lá no final Tomou capa O amigo tá junto Lá, tá os dois juntos Vou descer pra direita aqui, Tech Mira pra mim lá, então Tô mirado, tô mirado Vou fazer Uma granada na cabeça dele Mentira, ele tira a cara pra me curar Tá, quando tu tiver pica aí, tu me avisa que eu vou abrir aqui Vou picar agora Tá lá, como é que tá Gravado aqui Tem outro capa nele Perdeu o capacete ali Cheguei na granada Lá atrás, tomou capa e peito Tá, os dois com de vida Tá, os dois com de vida Um na direita É, o outro na direita dele Pra cá Entre o meu pinto muro Tá ali, exatamente Dois caras puxando No meu ping Tá Os caras passaram por aqui, ó Olha a marcação no mapa Tem um de lado pra mim Vou no AK1, tá? Passa no meio da briga ali Peguei outro Cara, outro do? É, ali, ó No meu ping Ai Tô meu boné Tô gulag, tô gulag Relaxa, tô gulag Vou tentar colar Mas tá cada dois, né? Tô cada dois Muito difícil salvar Pode tentar vir aí Vai que faz dar bom Eu acho que não dá tempo De chegar Eu vou parar de correr aqui Relaxa Pode correr tudo ou nada Aqui, ó Dói muito menos, velho Vai chegar assim, velho Tirar a arma da mão que chega Cara, dói Tô sem arma da mão Desde lá de cima Dói muito menos, velho Quando você tirar a arma da mão Pra correr, velho Que loucura, velho Caralho, quando você corre Se ele abrir ali Eu vou rasgar de clicar depois, tá? Não, não Eu vou pro gulag Se ele abrir lá Pode me soltar E eu vou embora Relaxa Se for ele, foi salvar o gulag Eu vou curar aqui Escondidinho Vamos indo pra Aleman amanhã Na volta Vamos pro gulag Caralho, lá em Goiás Ele foica, velho Pode ver Lá tem gigante, né? Goiás Aproveita e visita minha tia lá Minha tia mora lá Esse cara é bravo Já clica em Insta Já clica em Insta O bicho é a mais Daqui é outra Ele é viciado Ele assiste Netinho Tecnot Tu tem pain killer? Tenho Droga pra um? Para Para no telhado ainda Na esquerda do telhado Pulou Caiu pro muro ali, ó É uma amarela Absoluta, pô Tô falando Porque eu tô vendo Não é desgraça Vai tá nesse muro aqui Provavelmente É ali mesmo Ó o boné voando Coisa linda Tu viu que bonitinho? Vi O bicho Assiste muito Nossos lives Por cedo As criotas dele, tá? Na minha foi parada Foi mal Me perdi Acabou de perder um fã Acabou de perder um fã Tem alguma? Mira aí pra... Tem trecho Bora lá? Bora Tem a moto aqui, ó Cadê a moto? Carro Eu tô no carro Tem dois carros Eu vou no... Vamos estilo gangsta Bora Ah não, vamos juntinho Na real, jogar junto Sempre tá melhor Não, não, não Vai no teu carro Vai, larga aqui Você medrou Vai embora daqui Sai daqui, moleque Ai, embora do meu carro Não, tu não fez isso não, velho Tu não fez isso não, mano Aqui tu... Aqui tu arrumou encrenca Pra tua vida, velho Aqui é nós dois a pé Até lá agora Não, você vai comigo aqui Eu dirijo você Vem, bebê Pô, nós dois Cerca os caras ali Coisa linda Os caras vai tomar Tinha um sábado Nem da hora Pensar que é um squad É só eu e tu Olha se ele deu a pena Direito pra mim Caiu perto, tá? Tá aqui na frente mesmo? Sim, muito perto Vamos nele Eu vi um avião passando Quem é de Goiás aí? Vai dropar aqui no final Do unido, permanece unido Permanece vivo Eu queria Tá botando Tá botando Tá na tua Acabou 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 Nossa Ficou aberto Vou parar aqui na frente Passei já, né? Passei Vou voltar pra lá Mas de novo Só vem essa desgraça Eu não cu Pega lá Que eu sei que tu gosta Não Tô de bugar Joga Mítor não dá a esquerda pra mim Por favor Mítor não dá a esquerda pra mim Por favor Jamei a decisão pra mim agora, acho que ele consegue jogar Nice Lá longe agora Marcado Tomou capa lá Quase caiu Tomou capa peito, não caiu É o Rambo Eu atirei nele, tá de lado pra você Se você mirar naquela árvore você vê ele Tem muita nele, boa moleque Vamos lá Vou matar ele daqui Neto, me dá um segundo Acho que ele tá corando, ele não sabe de onde tá tomando Noquei de novo Bora Pior que eu fui S4 joga contra o PC, não Se jogasse ia ser frio Eu vou te pegar, tá? Não vou sozinho não É muito ruim, mano, jogar Se não tiver aim assist, jogar console contra o PC Preciso ver depois que capa todos os três O console ia sofrer muito Bora Não vem nada No loot não Depois a gente vê Põe o papel da direita aqui já, tec Tô marcado, meu marcado Deve ter um nice monster Acenda que morra aqui, ó O dois, 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 dois Tô só dois Tomou capa já Ista porra, aqui é hacker Revive, revive, beleza Ah, usou Tem que ser o outro, né? Tem que ser o outro Acabaram minhas balas, velho Vou pra carro Vindo na outra direção Tô marcado Ah, porra Tô curando, velho Um beitou pra outro atirar, velho Ah, eu caí pro amigo dele, velho Boa, boa Vem cá em mim Vem, vem com a amiga Tô curando o cara, o cara me deu uma kill Tá bonita, velho Ó, parabéns, mano Bela bala, mano Que gol Que isso, cara Dropa o kit aí, dropa o kit aí Dropa o kit aí Mas foi bala, foi bonita Dropa o kit aí Tá na mão Falinha bonita, dá uma festa Os cara beitando até Que um veio e o outro ficou, tu viu? Sim Nem diria, hein Galera aí, só Tá na direita Voltou pro campão, a gente vai jogar sem amigos Tem três kits nesse loot aqui, né? Vou pegar pra você Eu vou rodar um pouco ali Meu capafo aqui de volta Ah, não Vou ter que dropar esse... Essa C4, se eu tô com duas Vou dropar uma, velho Um kit aí Vou pegar a bala Tenho, tenho Tô com seis, ó Dropei três aqui, ó Dropei três kits ali atrás, se quiser Vou pegar Aqui, 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 aqui Ó lá, morreu Ele morreu É, acho que sim Na real, acho que não foi ele que morreu não Tá, o carro passou direto lá Vamos olhar os drivers, vai melhorar Tá no morro, tá vendo no morro? No meu ping Tomou uma, duas, três, quatro, cinco Já tomou pra caralho Tá em choque Tá em choque Tá em choque Tá em choque Caiu já, um Tão pound Não, aonde? Não! Tio, tô fazendo a play Tão. Eu vou ligar o carro... ah tá Entendeu, faz a play Pera aí, pera aí, pera aí Ah, vamos matar ele Faz a play não Mata ele Ah, tá 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 grudando? Tá legal os três, chat Tá legalzinho? Eu tô com 6 banques pro final do game Galera, a gente tá jogando a final da Copa de Miseira Lá no canal dos Miseira Na roxinha Amanhã, último dia Hoje a gente ficou em terceiro Pra mostrar a tabela pra vocês aí Amanhã eu quero ver geral torcendo por nós lá Goinca a partir das 3 horas da tarde, hein, galera Ficando aquela moral lá, hein Mas eu mostro a tabela aí Do dia de hoje Eu queria ataque Para fazer a boa Pô, voltou pra cá, não tem nada de bom não, mano Eu quero cá com colete 3, pô Colete 3 tem, que eu vi Colete 3 aí, eu deixei pra tu Ah, famas? Não, eu vou jogar de alguém mesmo Ah, mano, eu fico mais amigado Tô treinando pra amanhã Opa Carro aqui, tec, ó Tá ligado pra cá, acho que tem carro, ó Ó, então eu deixo colete 3 no drop Ó, é isso mesmo, é isso mesmo, aqui, ó Ó, aqui em cima Vai passar aqui, vai passar aqui na esquerda Se ligou Bateu aqui, bateu aqui Não atiro contigo Já era Ai, cara, minha mira tá muito boa, velho Tá louco Esteja assim amanhã, né Mara, que hoje tava, viu Hoje tava boa também Nossa senhora Será que era revives? Não 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 Vamos no carro dele? Para Onde é que tá? Aqui ó Esquerda comigo Escutou alguém? Não, se for o meu fone te escutou Eu tô acostumando com fone novo, mais bad Fone bom, fone bom, brinca É o game 1, mas o... Mudaram o jeito que fazem o fone Meu editor foi até pesquisar Os antigos, pra mim, eram melhores que os novos Merda Os caras pioraram o bagulho Meio que abafaram Aí, me escutei mesmo Aí ó, vai falar mal do teu fone bobinho Não, mas o fone tá abafado Tá um jeito, tipo, diferente Eu prefiro do jeito antigo Mas o fone é bom Ah, mano, cara, 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 cagão, velho Falou, malu, mano, vem o jogo aí Tá no meio aqui, ó Vem ali, ó, marcado Ah, tu viu ele, não vou matar Passa de carro, passa de carro, passa de carro, que eu mato ele Confia Passa de carro, passa de carro Fiquei no muro Fingi que foi embora, pra você pegar de costa Ele me escutou Tô voltando Tô cego De ajuda Vem pra cá, precisar Eu vinha, tá ligado, acho que eu sou bobo Fô Nem fudendo que ele te loucou ainda Loucou, velho É o rapidex, né, mano É, no carro rapidex Entrei, rapidão Dá tempo Abre Ah, foda-se, vai aqui mesmo Desmov Desmov, cara Final de play, vete viva, hein, mano Eu vou entrar, vou fechar a porta, vou me curar aqui dentro Vou deixar o carro pra tu, vou subir esse morro aqui, porque tá tentando tiro aqui embaixo Tá Deixa o like aí, galera, quem tá aí, faz a boa Eu queria... É isso mesmo Parece que o sarro tá no gás ou bem na ponta Mataram Acho que esses aqui tão mortos Tá Pô, eu fui dar drive-by, entre aspas, né Fui dar spray dentro do carro Mano, a mira subiu tanto que eu não tava controlando, velho Mas agora tá ruim mesmo Carro tá onde? Não Peguei no carro, cara Você de carro? É, eu, eu Eu vou... Ah, tá ali Ah, eu... Sim... Só a minha MK que precisa de cinco tiros É, passa lá no drive-by, vai Naquela arma Tomou duas na smoke ali Tá na smoke Mano, tá no meio da smoke, né Deixa eu pro cê No meio dela Só passa de carro, você vai atropelar os dois No meio dela, bem no meio Aqui, ó Tô apropelando em um Tô apropelando minha kill Peguei o outro Posta sua aí agora Meu Deus, tem dois caras comigo aqui Dei duas nele Tá Três O outro deitou Nós vamos com o amigo, tomou capa no carro Vamos pegar carro pra sair, cê liga Tô Nem fodendo, mano Dá pra clicar, dá pra clicar Dá pra clicar, dá pra clicar Eu não sei se eu destruí a roda do carro deles É só bater na minha área e eu teria que clicar Que pariu, véi Vai ter que matar Ficou lá, véi Puxou em mim, mano Eu tô morto, faz a play Trolei, a culpa é minha Direita Direita Boa Erro meu, pode ir Alas Mano, quem me matou foi Quex Ma... ah, foi esse mesmo, foi esse mesmo Foi ele, foi Eu não tinha escutado o tiro, eu pensei que tinha sido de longe Erro meu Voltaram a jogar o sniper dessa porra Ah, parece que eu que teria a play Cê é louco, essa partida inteira a gente tá tomando que a outra, véi Verdade, mano O escademia é muito bom de knife, véi Não tem como Ah, podia ter me colocado no carro vazado Ah, dava tempo? Aí eu morri, pô Morria Dava, 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 dava Se os cara, quer dizer, os cara talvez seguisse, né? É Talvez eles iam seguir nois de carro, mas O cara já veio duro ali, tá ligado? Se eles param no morro e você, tipo, se eles param no morro e você me bota no carro e vaza, dava tempo Não quero que eu tenha uma kielta de novo, não, véi Bora, briga, fica foio aí, meu amigo Vou te rodar até mais um aqui pra tu agilizar meu processo Você tem que pegar lá o outro morro, Neto Aí não tem safe nenhuma, foi aberto Mas aquele cara sabe de mim, é, é Nasceu esquerda na árvore Literalmente na árvore de baixo aí, ó Olha isso, véi Olha isso, véi Hizinho Neto Esquerda Ah, é só que ele tava mais atrás, véi O cara puxou, mano E ainda era parceiro do cara que tava na árvore Eu pensei que o cara na árvore era solo, véi Caralho, NT NT Mostrar pra vocês aqui, galera É, eu vou jogar o de sniper ou de mínima, com a 2 na minha arma, não Olha a tabelinha de hoje aí, chat Mostrar pra vocês da final aí, ó Camps Tem um time bom, tá ligado? A galera do T1 Tem um pessoal da... do NA também, ó ShotQ, que foi pro mundial, olha lá A gente ficou em terceiro, a 47 Aí dia 56 Aí dia 56 Esses maluquinhos são bons também Ficaram em 53, ó Tá bem pegado, ó Fumba 44 22 41 TCM 0034 Olha lá Todo mundo jogou bem pra caralho, ó O meu individual hoje foi forte também, tá ligado? 10 kills aí, que ele matou 12 Psicos 3 E o RD 4 Olha aqui, ó Top kill aqui, ó 14 13 12 12 12 E 11 Aí eu matei 10, né? Então foi da hora, ó O time todo jogou pra caralho, tá ligado? Bastante dano e tal E labuzinho difícil, né? Uma final latão, ó Um time, ó SG Kuturi Aorq, ó 2 kill Spam É, pelo amor de Deus, dá um salve Dá um salve pro cara aí Salve aí a Ackerman Salve, mano Salve, salve Outra, outra techzinho Ah, esse mapa eu curto Agora 10 estão metidos tudo do sério, véi 2 10 conseguindo até o final, não consigo não O cara aqui no shitek Foi mal te denunciar, achei que tava de shitek Ai, cara Tô bom esses caras Vamos de snipezinho arregaçar o mapa Dozinho só das queotas Porque tá foda, os caras tão dando só queotas, véi É, tamo que dar queotas nos caras também É, mano, tá louco, véi Tamo muitos ADMRzinho Quer dizer, você é bom de ADMR, né? Você tem campe amanhã, mas Eu vou de snipe, não vai ter jeito, não Eita Tô tiltado já com esses caras Quero jogar campe amanhã às 15 horas lá nos Mizeira Odei Sério mesmo O primeiro que eu não queria que você atropelou Foi 5 tiros de MK12 Se for pra dar 5 tiros, eu prefiro dar de mini, pô Aí o outro cara tomou 2 Se tivesse de mini eu tinha matado Porque eu não sei atirar de MK12 Tomar no cu, véi Como é ruim ser ruim Porra, véi Ai Mano Hoje eu queria pedir uma Big Pizza, né, Tenho? Uma Big... Cara Eu vou dar, eu vou pedir agora, acho que fecha às 11 Será que o cara vai me xingar se eu pedir agora? Mãe, vai vir cuspido, véi Será, véi? Vai não, vai não Não vai nem sentir o gosto É verdade Nossa, véi Nossa, você falou que vai vir cuspido, véi Eu vi uns caras que falaram mal do entregador Veio... O cara cozou em cima do hot dog Ai, ai O cara ali já, longe Eu tô ali com ele que três Jogo lixo 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 Mata Neta aí, duvido Ah, não precisa finalizar não, o Gunter Que porra é essa, cara? Ah, toma no seu cu Ah, toma no seu cu Meu Deus, Gunter Reportado Ghost Ah, o Gunter finalizou Meu Deus, Gunter String Sniper Reportado O cara tá no teu time aí, tá? O cara tá no teu clã, parabéns Que que eu faço o quê? Parabéns Que cava, eu que cava O cara tá dando o Ghost, falando no microfone Falando que gosta de você e não de mim A doze, véi, meu Deus Salve Neto Salve Neto Salve Neto Ó o Gunter, véi Ai, véi Dozezenha safada, véi Cara, eu peguei Insta Colete 3 e o cara me deu um tiro de doze Eu deu 83, né? Eu dei 87 nele Gunter Peguei relatório que eu colhi outro dia Porra, véi Eu nem sei se eu vou comer, olha É, 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 é... Ah, vale a pena Mano, vou pedir só dois queijos Que eu nunca pedi Vou pedir dois queijos E vou pedir catupiry Gunter Será que eu quero um sorvetezinho de canela? Sorvete de canela, véi É muito bom, bota fé Eu comi não É muito bom Mano, é muito ruim cê ter um doze perto de você, né? Dá uma agonia, não dá não Eu fiz o pedido, eu só não sei se ia fechar 11 horas Eu espero que não Sabe o que eu vou comer? Hum Tomar meu eizinho com uma fruta Come eu? Ui Ai, papai Mas cê tem Ai, Chavinho Que pinto gostoso Peguei foi treinar comigo na academia ontem 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 Treinou fofo então Depois foi lá no atlete E aí, quem pega mais peso? A gente fez o mesmo peso, pô Mas aí não era negócio de competir não, pô Não, a parada é cada um pegar o peso que consegue Não é questão de mais ou menos É, mas fez o mesmo treino que eu Porque o meu personal tava dando umas dicas pra ele lá, tá ligado? Das costas Da escapa Pular de puxar tudo, tá ligado? Aí fez tudo Ah, não, não, você não pulou aqui, velho Ah, né, tenho Tem base Cara, eu vou cair aqui Eu vou cair aqui embaixo A base não vai dar ninguém Eu vou cair aqui embaixo Não, 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 você passou a cal toda hora, você vem comigo agora Eu não vou lá, eu não vou lá Olha lá, tem um monte de boneco com nós aí Eita, caralho Eita, caralho Pular de lixo da peste Um monte de cara aí tem aqui nós pra tu matar Passou um pulgapão da esquerda muito rapado O cara infartou na minha frente aqui, Neto, eu juro Tá com o agapão do meio? Não, do meio tem cara? Tem um cara aqui Tem um cara aqui Cara aqui comigo aqui Eu sei que eu tinha dado dano Eu tenho Dá dano esse cara aí Mas não tinha no meio, esse aí tava no da ponta Tem um cara aqui no meio Viu? Eu tô morto Tô marcado e tem um cara Tô esse cara Tô procurando colete, mira, tudo Ah, também Tem uma ace aqui se quiser Tem colete, velho Tem um compensa? Aceito Deixa eu dropar o meu compensa, velho Da minha arma Só porque eu tenho dois Muito mute Isso é muito mute Vamos matar esses cara aí Alguém no container Arma de drop Tá assistindo faz Faz pouco tempo, velho Você dropou um pain Dois pain killers? Pra você, pô Oh meu Ai Aqui, eu te travei Pensei que você já tinha ido Ah, assim também vai Opa Direita paradinho Lá vou no carro Colete aqui, colete aqui Calma, 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 calma Pra mim é hack Pra mim é hack E de life Peguei meu sniper Carregando É marcado É marcado Marcado tem um Dentro ou fora? Fora, tomou capa Tomou outra De life De life lá atrás Tá aqui não? Tá, eu tava luteando E não tinha visão também Você já finalizou? Não Não contou Tem muito, mas não morreu Ah, tá passando agora Ó, contou aqui Acho que tinha outro duo aqui pra direita Não contou Aham, tinha, tinha, tinha Pra cá, né? Aham Vou correr reto aqui, velho Subi E aí Rafael, salve Rafael Já tem mira, né? Uhum Ótis Tô só pela algo Aí ó Manda contendo Não Não, ele tá atrás e embaixo Só não sei quem que ele tá atirando Deitando? Talvez, cuidado Vamos esperar eles daqui De ladinho lá, vamos arregaçar ele Ó Peguei Ah, ele tirou ali na direita Esse aí tá morto Caralho, eu nem tenho brigando assim Ele tirou ali na direita Tá Quer subir aqui no bagulho comigo? Lá em cima, em cima na direita No meu ping Peguei Tô subindo aqui, tá? Acho que a mira tá boa, né? Tô cagando Caralho Ah, os últimos dois brigando Pensei que tu era meu amigo O que é que nós? Eu só te deixo grandão Só me deixa um pequenininho É muito difícil te deixar grandão Exato Aí ó Depois não quer ser deixado pequenininho Se liga, né? Tô matando esse cara Duvido Tô no meio das costas, mano Taca nesse cara aí, Tec, por favor Caralho, nem fudendo que eu me sei Neto Pra atrizar uma merda Também acho Vai tomar nó que a gente vai morrer Ah, essa aqui você pirou Você pirou pra knockar ele Aí eu tava indo até o final Ah Tô safe, tô safe, tô safe Nem smoke, nem smoke Tá, se aquele cara ali embaixo abrir meu aviso Aquele cara tá lá mesmo, Tec? Será ainda? Ué, ele matou um cara ali Ele tá duro em mim, véi Ele vai aparecer em algum lugar ali Aqui, ele apareceu Ele apareceu ali, tava lutando Atrás daquele galpão, Neto Passou ali pra direita Dei em... Ave Maria Ai, 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 ai Costa, cuidado Você pegou safe? Tu tem visão ainda? Peguei, peguei Pra cá, minha linha mais ou menos Tem, tem ali, ali, ele pegou no vermelho Tá ali atrás, ó Calma aí que eu tenho assuntos pra resolver com o cara do prédio, pera aí Ele tá no ca... Não, 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 vamos resolver aqui, pô Rapidinho, rapidinho Dei uma nele Pronto Feliz já Obrigado chatzão que tá acompanhando nós mais um dia aí, tá chat? Obrigado por deixar entrar na sua casa Uma, duas Tá com um de vida ali Um de vida, só fazer qualquer coisa Exatamente no meu ping Talvez eu peguei ele na gaeta e tô me curando Ai, tomou meu dano, tomou meu dano Atrás do galpão vermelho Tá correndo pra cá ele, tá aqui Tá correndo pra cá ele, tá aqui Tá correndo pra cá ele, tá aqui Amigo dele Tô... Pegando o kit de reparo de colete, que eu tô sem colete Acho que eu vi o cara puxando aí, aqui, aqui Tomou uma Tomou um design pra tá na esquerda, na frente e embaixo Boa Ai, eu ajudei Pegou muito Aqui é uma mira maior que 4 aí, tô querendo Quadro de 3 também Cara, esse Angry Man aí é o que me notou O cara tá lá até agora em cima do prédio, bota fé Ah Fizé telhadinho Fizé telhadinho Ave Maria, netinho From Brazil Cagou Brinks Jogou muito Tomou até que é legal mandar isso Sempre manda pra mim Tá safe amor Tá errado não Sai no teu, um pouquinho no teu... Teu rio Quero cagar Ahhhh Não Pulou sem querer né velho Ah Eu queria cagar na smoke agora E eu caí Mano, tu bota fé que tem um cara de glider ali no... 240 atirando de mim aqui velho Lá no lado do hospital velho Ah, tô vendo Esse aí virou rios Duvido Eu também Ele sumiu pra mim Ele sumiu pra mim Neto, o que eu faço pra conquistar o Tec? Que isso cara Caralho Me dá um anel, me dá um anel É mina Tec É brincando caralho Brincadeira, brincadeira É pegadinha Quero Tô pulando aqui, você tem muito kit? Eu tô zero kit velho Você luteou todo mundo aqui que você matou? Acho que você não pegou o lado direito aqui Não, não, não O último não Tem um bug aqui na rua, vou pegar ele pra nós mano Pega aí Na verdade, na verdade Tem cara cara, muito cara aqui Vai ter cara aqui Teczão Acho bom você vir junto comigo mano Que a gente... Só vem pra mim, pega o carro e vem pra mim Pegando a moto Vamos na moto Caralho, tô dando track Ótimo Eu tenho a moto aqui, tá? Tá Tem um monte de carro aqui na esquerda Mano, o cara parou aqui no... Nos galpão velho Marcado Achei minha alva velho Caralho que felicidade O cara parou no meu marcado Tá Quem disse que isso é problema meu Pé, você ainda é meu amigo Tô brincando Tô brincando Eu quis usar a frase do... Spider-Man Tô indo, tô indo Ele tá no dois? Cara, pode tá lá ainda velho Tem certeza? Posso confirmar? Passa aí pô Se tem mais pra ele, tá aí Não Ah não né Bora Cara, olha essa safe mano Ah então Cara, vai ser ali a safe velho Que merda Ah... Eu perdi a safe x Foi mal, chat não veio Mano, vai ter... Todo mundo tem que passar a ponte, Tec Vai ter muito moneco lá na ponte Pega o outro carro ali na direita Pega o outro carro ali na direita ali Pega lá Eu vou de moda Você não quer me dar carona A DMR tá melhor, chatzinho? A DMRG melhorou? Tá, é um sinal pra pegar o McLeary Pra pegar o McLeary Quase não tem gasolina Cara, por todos os casos desse jogo não é gasolina na fuga velho Porque só o respawn é gasolina na fuga Não, mas não faz sentido pra caralho velho É Não faz nem um pouco de sentido Tem coisas que não fazem sentido no ponte Exato Não faz sentido a gente continuar jogando esse jogo também Ah Não lançou no melhor, né? Não faz sentido Pode dar esse canal Chamaram um... Chamaram um drop lá no posto, eu acho, mano Eu acho que é lá nas casas amarelas isso aí, tá? Tem cara na... Tem cara na... Tem cara Tem cara Tem cara Nossa, tá vindo atrás de mim, Tec Meu Deus do céu Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Vem pra mim Tá, tá, tô indo, tô bem, tô ligado Chefe de ter mais Um dos de lá Vai bobo Vai bobo Vai bobo Quero dar drive-by nos outros Vai bobo Tá achando que eu tô no drive, quem é eu seus ruizinho pioradinho? Fraquinho, fraquinho Fraquinho, fraquinho E aí, med, boa? Bão? Bão demais, melhor agora, né? Mais loot É, é razão Você quer um sanduíche, mano? Eu quero, manda pra mim Você tá rico, pote Ué, mas você perguntou se eu queria É, porra Eu te dou metade do meu Não, metade não, metade não quero não Só que aí foi inteiro Metade, não existe metade Não existe amor pela metade O cara pergunta se eu quero E aí não... Tá vendo que a vez é bom em dois carros, véi? E agora eu tô contigo, eu podia estar no outro carro É, acho que tá troll Foi mal, desmutei Aqui ó, carro, vem Vou dar desprestas dele até aqui Um de vida Rapaz Rapaz Não acertou o tiro aí, eu não vi um sangue, porra Eu não vi um sangue teu Eu não acertei não, acertei não Eu não acertei mesmo não Ô Tech, na moral Tu viu, tu gostou da batida? Daí tu não fala, né? Gostei Mas acabou minhas balas O cara pararam aqui na direita, Tech Aqui ó, pararam aqui ó Desliga, desliga aqui, para aqui, para aqui Desliga o caralho, eu vou dar no meio dele Morremos Morremos Tá embaixo não Em cima, aqui em cima, porra Tem tiro aqui, porra Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu tô aí embaixo, eu tô preso Eu tô dando a volta pra subir Eu não conheço o lugar Eu não conheço também não Eu tô com cara aqui todo dia Mano, será que eles ficaram nessa casa aqui, Neto? Eu tô aqui, dois caras viram na água Peguei um O outro aqui ó, meu marcado Eu também Ai Conhece Neto que joga DMA aí, Tech? Não Não tô acostumado É né Nem eu Vou pegar bala neles, que eu tô sem bala O cara é uma mira longa, mira longa, mira longa, mira longa, mira longa Foi pior que hoje, uma hora que eu matei o draftzinho lá, mano Que ele tava sozinho em miramar Moleque, eu matei ele muito bonito, velho Cadê o outro cara que tu matou? Matei ele, ele descendo da... Vila Leone ali, pra pegar as pedras Não, pô, eu tô falando desses loot aqui, sua mula Aí atrás da... do... do... Marcado aí, pô Tem um, cadê o outro? Ah, tá do lado dele, na mesma linha Pro lado ou pô Ó, Tech, vê se tem bar... tem um barco aqui pra nós, Techzinho Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda O cara na frente aí, eu tô... eu tô... 40, 60 de bala verde Pegou o carro aqui na esquerda Tá, é o... é o jeito que eu vi Ué Eu não entendi o que esses caras fizeram não Eu, não gostei Outro carro Não, os caras vai desligar pra que... Peguei Puxa Ah, é o... é o... é o cara de Jorge Ai, meu Deus, teto ali É moleque Olha lá a bala Finaliza pra mim Ah, ele vai carregar a mim Carregou, carregou Tech, vamo aproveitar pra pegar o barco Cadê o barco? Aqui, aqui, vem cá, vem cá, vem comigo Vem comigo, vem comigo Bora, bora Ah, que tristeza Tem outro cara indo de barco aí Ah, Сегодня Caralho vai tô... Não, não 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 É, papa... Né, tu, vai... Um barco passou lá e tomou muitos tiros Meu Deus do céu Só vai Eu morri Eu morri E me matou Dá pra curar embaixo d'água Mano, peraí Vou passar pra cá, dá pra curar embaixo d'água Isso, relaxa, relaxa Vou me curar, vou matar esse cara e vou te curar Eu fiquei bugado na pedra Nem fudendo Que tem mais um cara aí, mano E cara, o barco ali tava muito Ruim pra sair, né velho Não tava, tava todo, tinha que dar ré Tudo Ai, mais uma plezinha boa É Tá bom, Tec, acho que deu duas balas de rios Vale a pena Chegar a minha pizza, eu tô vazando Vazando já? Vai vazar já, Cedo? Oi? Já vai embora? Ah, chegou a pizza, eu vazei, né? Oi? É Eu tenho compromisso no Lost Crack Se alguém quer jogar aqui Não, mas é depois só Que horas? Meia-noite e pouco Você não vai muito mais que meia-noite, pô Você tem campeonato a meia-três da tarde, velho Cara, eu vou até um e pouco, dois horas Ave Maria E o cara tá muito properzinho O cara no extremo camp, eu bati 4k na semifinal O cara na final aí ia bater uns 5k de cabeça Ai, não quero se limar, não quero se limar Eu sou proper, eu sou proper Palavoco Não é, mano, não é, mano Não é, mano Não é isso, não é isso O próximo eu vou trazer É só você fazer igual os proper faz, não comes Não, mano, não é questão disso não, mano A questão é que tipo assim, cara Quando eu jogo off ali, velho O que que acontece, mano? A gente tá jogando um jogo que é muito arriscado A gente se arrisca muito no jogo A galera que assiste não entende isso, mano Aí o cara é mais... Ai, olha o chat Ai, se vender, olha, olha Ah, os caras querem jogar mais que os caras Aí, mano Aí, tipo assim A gente tá testando esse jogo novo E a gente conversa pra caralho no campo ali Muita coisa que, mano A gente não quer passar pra outro time as vezes, tá ligado, mano? Então é só você tirar a comunicação e... Mano, mas aí eu vou fazer um conteúdo merda Se for fazer conteúdo merda, eu vou fazer, mano Não é conteúdo merda Tem gente que quer ver tua tela Tem gente que quer ver como seu time tá indo Eu quero te assistir Eu, Tecnócio, quero assistir, né? Tem um From Brazil Você vai assistir lá na live do mano, né? Não, lá no Mano Cara, ele não tá 24 horas em você Eu assisti a live do Guizeira hoje Passa... Duas vezes só o Nettenha lá Cinco jogos, só o Mitelo uma vez, coitado Exato Por isso que eu queria que... 10 kills Mitelaro, 2 kills, 3 kills Quem quer que o Nettenha streamer aí, rapaziada? Pode ser no combos, digita um aí Passar o Ines Mizeira Digita um aí E... 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 Os próximos eu vou trazer que eu tô melhorando bastante Melhorando bastante Melhorando bastante Men, vocês tem que entender que vocês não devem nada pra ninguém Se vocês forem mal, o problema é de vocês, véi Não, eu tô ligado, pô Mas porque esse campeão eu não comecei streamando, né? Eu tava viajando e tudo Ué... e streamar a melhor parte que a final você nunca quer? Eu... Queria eu estar na final streamando Vamo, vamo O importante é você torcer por mim, tá aqui, mas já tá valendo Deixa a bazuca, deixa a bazuca Agora eu já fiquei Pega duas ali, pega duas armas e cai no cu Filha da puta Peguei só uma, cara Tá loucão Peguei só uma, peguei só uma Eu quero morrer, vamo matar, vamo matar Isso, finaliza Finaliza, vamo finalizar Obrigado Por que você quer morrer? Tu pegou a Vector e a bazuca Deixa uma Tem 30 mil armas aqui em cima até Tu tá de brincadeira comigo Tu tá de brincadeira com a minha cara Tem muita arma aqui em cima Tu quer que eu pegue qual arma? Olha lá, olha só de arma aqui em cima Olha lá, olha lá Mãe de arma aqui, olha lá Foda, complicado Sim, tinha muita arma ali onde eu caí Complicado, complicado Complicado, aí é Aí aí tu vai ter que conversar no off Acho que tem um cara aqui embaixo Joutou Isso mesmo Na janela ou te mirando? Sai morrer da janela Ah, o cara tomou uma bazucaada E afinal amanhã E afinal amanhã Até que é foda Até que só me trola galera Foda Foda Só aprender a deixar ali pros amigos Opa Pega nada aqui ó Pega nada aqui ó Caralho, foi boa véi Quando morreu ele ficou ralpado Caralho E agora amigo, para passar para curar? Vai por trás, como sempre O barulho tá aqui ou não, né? Caralho, minha massa é triste Aí ó, se tivesse comigo vivo, eu te salvava agora Mas você preferiu roubar minha arma? Cara, você tinha 30 mil armas embaixo Era você pular, não tinha ninguém em cima com nós Você tem certeza que você Quer me culpar disso? Eu vou aí em Santos Vou pegar meu carro Vou de tubo, vou aí Ô, namorado, pra próxima vez eu vou aí Tu vai fazer churrasco pra nós? O Biel vai pra SP, velho Vai, vai vir aqui em Campinas, pô, ele é o G1000 Eles vão aí? Ué, ele falou que quer vir aqui? Ele vai onde, então? Ele vem aqui com o G1000 e quer vir aqui Tá Tá na churrascaria, churrascaria É melhor o meu churrasco Mentira, não é não, mas É bom O seu é bom O que que tem pra fazer de legal aí em Santos, mano? Fala aí Pra gente ir aí e colar Pra ir no final de semana desse O que que tem pra fazer? É, o que que a gente poderia fazer aí Quando os moleques vêm falar Eu não tenho porra nenhuma São Paulo que tem as coisas Aqui eu só sei o boliche E aí tem bar, balada Praia Praia Cinema É legal Cinema É Cinema nem é tão bom Infelizmente não tem aqueles cinemas de rico de deitar Eu fui no cinema Mais caro aqui de Campinas, velho Mais caro que é? Cento e pouco? Ah, nada Noventa quanto? Noventa A entrada Entrada Meu Deus do céu Engaçou no cinema Mas aí você vai Pipoca Quarenta e cinco Cara, a gente gasta treinta desconto, velho Ai Se a entrada foi em noventa Os caras devem ter pedido Duas pipoca e duas bebidas Ah Duzentos contos A gente foi lá conhecer, né? Pelo amor de Deus Se o PIB do Brasil não pode ver o cinema de rico Quem Acho que nem o Neymar pode, pô Falou, falou O cara que é pobre Graças a Deus, não Então pronto Filho da puta Se quiser tu compra o cinema daquele Ele tá falando o que, mano? Calma aí, calma aí Tá achando que eu tô liso? Tá achando que eu tô liso? E aí, Thalita? Cara, bota fé que eu já pensei É foda, é foda Tem um cinema? Mesmo? Fazer um cinema? Eu só não sei quanto custaria Tá louco o cinema Não dá lucro não, mano Dependendo onde O cinema do shopping ali dá lucro Não, mano Sei lá Eu acho que restaurante Se fizer um restaurante da hora Com rascaria da hora, assim Tipo, mano E bombar E dar dinheiro, eu acho Hum Vou falar o que Eu acho que dá dinheiro É você pegar um Um ponto bom E ter tipo Um McDonald's da vida Tá ligado? Ela não tá matando Vamos aqui, ó Deu melhor ali Ó, a gente tava com 17 Que aquela play Morreu com aqueles caras Doros na casa, né, véi? Aquela play foi triste Cara, eu nem lembro dela, não Ainda falei assim Ah, tu tá com medo Quando eu entrei no carro Tô, 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 tô Tivesse a PEC comigo Que tava vivo É Esse é o pior Até que compra a Ripley E me agradece em 4 anos Ah, lá vem as criptomoedas Já perdi 30 mil nessa bosta Ainda bem que eu nem entrei Verdade Quer dizer Se você entrar cedo Você chegar a dinheiro, né? Aqui, acabou pra mim O cara aqui é o melhor do mundo Ah, me deu uma arma aqui em cima, véi Meu pai do céu Tem arma aqui embaixo também Que acabou, pro neto Ah, eu dei dois shills de QB1 nele Faltou um Cara, eu pinguei galpão E eu netei o QB1 vermelho Não quer jogar comigo hoje mesmo, não Acabou, pelo menos Morre Tomar no QB1 Tomou três tiros de doze E não morreu Que porra de desgraça De colete do caralho Que desgraça é essa, véi Ô, Tec Joga junto aí, Tec Cai comigo, mano Aham Eu falei assim Vamos cair ele no galpão Bora Sério? Não, pô Tô inventando Foi mal A gente tava conversando De saber restaurante Nem prestação Pode estar, ele tá Ah, essa rotação de mapa, véi Graças a Deus Que eu não quero jogar Essa semana de PUBG, véi Joguei PUBG também Foi meu aniversário Não joguei dois dias Amém Terça-feira aí Pra quarta-feira Já é bom demais Itatare Itatare A-a-are Itatare O que é Itatare? Música Música Preparando pedido Ô, Tec Sabe o que a gente tem que fazer? Eita, ligação silenciada Olá, o número de tese está incorreto Ah, eu pensei que era o Big Pizza me ligando Eu coloquei o bagulho no meu celular que todo mundo que me liga silencia Não gosta de ligação Quer falar comigo, manda mensagem Liga pra ele Liga pra ele Aqui não tem arena Ou tem arena Você faz isso daqui até aqui? Não Então bora lá, Júlia Ô, Tec O Minipizza está te ligando aí Ah Oi A gente está no Discord, cara Eu queria ver você Meu Deus do céu O doente me ligou, velho A gente vai cair todo torto Porque o doente me ligou, velho Cara, o pior é que a areia Ainda tem boneco, velho Sério, cara Os dez caras esticou Nossa, esticou mesmo Ô, Tec, Tec, Tec Vamos cair aqui, vamos cair aqui nesse negócio que vamos limpando Vamos, na moral Me desculpa, mas eu já estou aqui no meio Eu não consigo mais Ah, tá, beleza, beleza, beleza A gente se junta, a gente se junta Os caras caíram tudo no galopão ali atrás, tá? O negócio do SLR, tá, galera? Tá Tá De cama em cama, espalhando carinho Esperando, né, tenho Quem está sozinho Olha aqui onde eu estou, 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 Tec Tá, estou com um oitismo para o toque Vou nocar um cara Noquei um Noquei um Não sei se o amigo dele está lá, mano Falta um boneco só Um eu já matei, mandei no memo Se eles não mataram ninguém Se eles mataram um cara aí, acabou Noquei um lá dentro, ó Ah, você nocou? Sim, sim Ah, então falta dois Estão marcados Estão marcados Estão marcados Não, que mirão, velho Mano Jogo bem, tecnoche Que mirão Que mirão Na verdade, fez só o teu dever, né? Ah, os caras estão lá embaixo já, velho Eu vou dronar para pegar a chave Pega o reparador de cápico colete aí que eu já tô de colete 3, eu preciso de você Eu preciso de você Eu peguei essa merda tua Eu tenho um X pra tu Tá Vou pegar o cápico colete aqui Daí, dá o 8X aí Fica no chão O cara corta aqui ainda, o cara corta, o cara corta, eu escutei Esse cara tá vindo durinho, tá Tec Fica junto aqui, mata ele Já foi, fica Fazendo pô bicho Quer CX? Não Quero bala verde, tem bala verde lá no útil, algo Hummm, já que eu nem olhei direito Oi, oi, ó Olhei Beril Vou pegar a Berilhas, foda-se O TX já tem, né? Vou jogar de Beril e Snipe Vou jogar de Snipe, eu acho Vem na estrada de DMR já Vem comigo, que tem mais um lugar ali embaixo que talvez eu pegue chave É, pra ter cara aqui embaixo, tá? Tá Ai, morri A Berilha é muito boa pra isso aí, né, véi? Ciclismo Tec morreu e voltou, Tec Como é que morre e sobrevive, Tec? Conta aí Cara, bota Quer ver o que eu fiz? Vem, tipo, fica aqui, ó Fica aqui onde ele tá, ele tava aqui, ó É, mais ou menos o meu ping Aí, por que que eu vi ele? Eu fiz isso aqui, ó E aí, ele abriu Eu saí da mira dele Eu dei sorte Cagou E o tal de 2X, véi Bora lá ver se tem uma chevinha pra você Bora Cagou Vou jogar de X nessa Sei lá, Pedro Não, acho que não Teczinho Tem aí Ela não tá matando Mano, eu vou pegar pra você pra você ver o que nasceu ali Juro Olha essa bosta Mano Isso aqui é piada Isso aqui, ó Olha essa merda Aqui, velho Sério Que que é isso aqui, véi Vai tomar no cu que eu peguei essa bosta de drone pra isso, véi Vamos no carro de respon Eu não aguento Neto Cê vai pensar que eu tô mentindo Olha o que tem aqui Eu vi, acabei de ver Mano, não, não Isso aqui é pegadinha, pô O bagulho tem no chão Não tem ali, véi Eu vou infartar Cone de 3, grota Quer pegar? Tô de meril já Cara, eu pego Eu tô de bala de AK Eu pego Pega, pega, pega Vou querer Vou querer, vou querer Vou fazer essa Cê joga aqui de Mas cê joga de bem no jeito Não, eu vou de AWG Não, não, não Pega as balas pelo menos Vai aqui e acha outra Tá, eu vou de Eu vou de 190 Bora Bora, bora Depois cê pega outra AWG Vai acabar as balas mesmo Se a gente não for nesses drops Pena jenta E eu tô de drone a to... Eu queria uma em 24, mano Dá uma base de mais Dá uma ordem Dá uma base de balinha Sniper Não é M24, mas é quase É sério? Sniperinha, snipinha Tomou no 2x de novo Sinha boa Para Quer matar os caras da casa Ou quer ir embora por causa do gás? Cara Que tu sabe Olha a arena de drone aí Olha a arena de drone aí 2x de treino O Tec pegou, pô Você não mandou sim É porque você não quer Se tu quiser você fala vá embora Não, sei que não Não, sei que não Só por você, bebê Pegou o 3x de treino? Pegou o Tec lá? Pegou o Tec lá? Peguei Eu deixei com 88 Era 2 colete Eu acho Tá de colete, não tá? Tô de colete com 3 Aqui eu tô de colete 1 agora Acabou de sair o colete Eu acho Acho que ele tá atirando num carro andando É bot não? Então você também É bot Dá spray Ok Eu acho que ele ficou dando tapping Enquanto ele andava de carro Outro número me ligando aí Alô? Vai lá Tem uma granada morrendo Tô confiando no clutch Ah, o cara fica dirigindo no celular Mano, é difícil, né? Bate na arra Complicado É complicado Complicado se esse cara fica dirigindo no celular aí, ó Infração de trânsito Mano, o cara chegou E eu não escutei o interfone Claro Tá de fone Ave Maria Mas esse **** é abafado Já volto, Neto Vai lá, vai lá Cagou aí Provavelmente eu não vou jogar essa Mas... Não dá tempo de descer Mas já volto Vai lá, vai lá, vai lá Uma coisa eu faço a boa Vou matar o Tec Pega o chip dele Ixi, esse mapa não tem chip aqui, acabou A galera é muito ilusita com o M24 Mas sabe que essa arma é a mesma coisa da K9 Apenas com distância maior Meu Deus O que você tá falando, Daniel? Falha uma besteira dessa A M24 A bala dela chega mais rápida A bala dela chega mais rápida O bullet drop dela é menor A K98 ela tem um pouco mais de dano Mas ninguém joga desnipe pra dar tiro no peito Complicado Complicado hein, mano Complicado Até que foi pegar um boi pra comer, mano Volta pra ele e volta iPhone 14 é o PC game, Neto Ah, PC game, mano Celular você liga de qualquer celular Vai jogar jogo no celular Vai jogar jogo no celular no PC Eu tenho que voltar aí galera Todo mundo aí da live dele fala assim Mano, tá sem áudio, tá sem áudio, tá sem áudio Não te escuto, não te escuto Às vezes Puta, pita, pita, piriti Vamos Tô pra seguir, legal cara que eu vou levar o tec vou levar o tec lá pra ficha sei lá vou deixar ele boiando lá no meio do rio e aí Elin, como é que você tá? tá bom lá vem lá vem ó, lá vem o bicho eita porra, não é que ele vai cair no meio da água mesmo? não era pra cair no meio da água não, era brincadeira vem pra cá, meu filho, vem pra cá vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá vem a mais, vem a mais vem a mais, vem a mais aí, 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 pronto caralho, aí o cara manja de jogar com os amigos, olha lá onde eu botei o bicho eu mato ele, mano, e aquele não disse que não vai jogar isso como isso aqui, manda ele pro gulag aí a mais em, fala a~! não faz isso aqui não faz isso aqui não faz isso aqui tudo aqui teu dedo 아무�'t ouvi pro gulg Mata ele não, vou deixar ele ai, eu vou rushar ali caso eu morrer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é, tu foi cheio a Barbie? Claro que fui, mano. Tu acho que eu ia perder Barbie, velho. Tá de brincadeira? E o nosso cheio a Barbie é maluco, pô. Melhor filme, pô, de todos os tempos de Hollywood. Eita, tô vivo? Ah, olha aí como é que eu te deixei, tu acha que eu estou com o quê? Caralho, que cara bom. Gostou? Calma aí, Neto. Eu fiz o caso de esperar 10 minutos, eu prometi que eu ia mandar 20 no fixe dele. Um build. Espera aí. Aí foi humilde, já fiz isso também. Cheguei lá em casa, o cara estava com uma cara mó fechada. Eu falei, mano, relaxa ali, que eu estava ali ocupado de trabalho, mas relaxa que eu vou te mandar uma conjeta lá. O cara abriu um sorrisão, eu falei, agora sim. O bicho quase comeu meu lanche. Aí, eu falei para ele, mano, eu nunca fiz isso, eu estava com a porta do meu quarto e a da sala fechada, não escutei o interfone. Vou te fazer um fixe de 20 reais, de boa? Ele, de boa, ficou felizão. É, é, muda, né? Da hora. Eu quero pensar, porra, mas pelo menos eu não vou perder ali as outras entregas. Porque eu acho que eles não chegam a ganhar nem 20 reais por entrega, mano. Ganhar uns 5 no máximo, velho. Cadê? Os caras que é entregador de iFood, eles sabem. Está sem áudio? O que eu fiz? Sem áudio o que? Do pub? Está mutado o pub, porra. Transferência realizada. Mude. Pegou o pixe dele, foi? Sim. Aí, tu jogou. Os caras estão falando... Caralho, meu chat combinou de me baitar, velho? Você que fez isso, Neto? O que? Está todo mundo mandando sem áudio, mas tem áudio, porra. Eu? Caralho. É, mas tu combinou? Eu combinei com quem? Com o meu chat? Não. Deve ter alguém. Deve ter um DJ maloca no teu chat para o Lantor, um tug da vida, né, mano? Certeza. Tu sabe que os caras que gostam de fazer essas gracinhas, né? É, porque eu consigo saber se está mutado ou não, né? Tipo... Não, sim, ó. Deve ter um tug maloca aí no teu chat, aí, comentando besteirinha, né? Os dois gostam de fazer essas gracinhas, não conheço? Mas, Neto, para o chat estar, tipo, compactuando com isso, eu tenho certeza que foi você. E pela sua voz. Você tem uma voz diferente quando você está mentindo. Eu tenho uma voz diferente? Caralho, então é o quê? Tu é um detector de mentira inteligente habitual? É sério? Quando você está mentindo, você fala num tom diferente, bota fé? Sério? Tu está mentindo, não está? Eu estou falando num tom diferente, eu estou falando num tom normal. Aí, ó, de novo. Aí, aí, morri. Morri. Como faz, você vai ver quando eu estou mentindo? Não dei essas ideias, não. Se ela descobrir, fodeu. Acabou. Opa. Tomara que ela não veja essa live. Aqui eu peguei minha bike, estou indo até você. Cheguei, cheguei, que está rolando uns tiros bons aqui. Irmão, olha, está tanto loot aqui que eu não consigo parar. Mano, tem um cara aqui que o bicho endureceu, velho. Será que bike anda na água? Não, não está indo. Ai, meu Deus, aqui não anda. Anda. Só esse cara é o meu marcado. Dois times aqui comigo. Eu estou chegando de bike aí. Eu estou chegando de bike aí. Eu estou chegando de bike aí. Olha o arma do cara vazando ali, galera. O bicicleteiro está chegando. Ele está aí dentro? Está. Vou passar de bike dentro dele. Vai. Vai. E aí? O que o? Ah, eu estou defendendo. Eu estou chegando de bike, velho. HAHAHAHA Você gostou de onde eu te deixei ali? Gostei, você é um amigo amigo Mano tem, tem beril ai? Mano tem, perfeito Eu to achando que tem mais cara viu vei, esse cara tava trocando um tiro ai Foi de beril e SKS Vou inovar um pouco nas armas aqui porque Ficar sendo mono-aug e ta meio Eita porra tem cara aqui ó Calma Ai eu dei capa, você deu capa O cara morreu insta Insta, insta, insta capa É o double crap Homem não adianta emitir, não adianta tentar Alar ela Não da mais pra ficar Aqui sem você, vamo puxar ali Teczinho vamo dar, umas que é outra Aqui, não da mais Vou jogar Até o sol arraiar, sou a Barbiguel Se você quer ser meu namorado Quero Fica ligado, preste atenção É diferente É bem Me empolga em ti Quase Quer namorar comigo Cê é que não acha? Quero É isso Tô no carro aqui Tô ficando Galera, deixa o like ai, tamo que ta ai, por favor Ai Neto, vou desportar um pedaço de pizza, dirige aqui pra mais Claro Toma um pedaço pra mim que eu to com fome Eu ia tomar meu way Olha o carro passando lá na frente Olha o carro passando lá na frente Não Não Tá Agora eu consigo Ai, errei, velho É ele sozinho, tá? Ele tá sozinho Ele parou no carro Dois carros, dois carros, dois carros É, porque o outro carro chegou também Sim, sim, sim É uma satélia Mas você tem da direita Nossa, o municu caiu Caralho, que balão Drive-by, drive-by O outro ta onde? Ta, eu não quei na direita Esse ai que você atirou aqui ficou vivo Drive-by nele Oh Nossa, nem foda que ele te não couvei Opa Não sei Que é né o bait A vida pro tech pra perder pia Se quiser ter de barco da vida real não no jogo E você vai cuidar da sua vida pra fazer uma placa Tessa sua cara feia, SIG Eu não to falando pra você que vai ficar rico e tem que trabalhar só porque eu sou rico porra Gostou? Vai tomar no seu cu Gostou que eu acabei com ele Tecnose? Gostei Seu pobre mudo Que isso calma ai Foi mal, foi mal, me perdi Tem gente que vai achar que é verdade É, tem gente que vai achar que é verdade Tec desumiu Os cara não manja do meme do pobre mundo ai é foda O cara não conhece Thugfest com 2A Quem conhece Thugfest com 2A não? Ah O cara, o cara mandou Pra quem não conhece é o seguinte, o Thugzinho recebeu um donate de 3R, 2R, não sei Ai o cara mandou duas perguntas no donate só Ai o Thugzinho mandou É uma pergunta por pixel, pobre mudo Ali eu quebrei Smoke no meio da briga ali ó O Nossa senhora, eu dei esta capa no cara Nossa, acertei o outro também, toma um knock Ave Maria, esse cara é esse forte da peste Tá no muro aqui caído ó Ele tá daqui também, meu Deus do céu Peguei o outro também Eita caralho, matei todo mundo Peter, eu acho que tinha mais cara pra longe, não tinha não? Aqui Tem pra não né Aqui é do Tec North aqui Tá O cara gosta de admitir Se achar um guarda de 3 quebrado eu quero Tá Tem cara no meio da briga aqui, smokeando o Neto Aqui eu puxei Tem carro na direita, ele ficou todo né Esse pai é amigo desse cara Talvez não seja Só toma um tiro aqui ó Não tiro aqui no morro Não tenho visão, mas tá vindo pro lado da direita Knocker no smoke O cara tava tirando numa moto O cara ta atirando, o cara ta ali, eu acho Matou ali? Não, matei aqui perto Esse cara de sniper ai ta na cidade E esse TSCS? To puxando nele, esse TSCS eu Alguém assiste, acertei a H&E nele H&E, H&E, tava deitado Vai vir cara aqui da, da direita também Cada... Dois caras aqui na direita, oh É só tu Correu os dois de costa Aqui eu te ajudei, ta? Fala da smokezinha, fala da smokezinha Smokezinha good Ai! Ave Maria, é pro play É pro play O TEC, eu vou voltar pro campade, mano Ta muito... é Meu Deus, olha quem me derrubou o TEC To queda dois, mano To indo Eu acho que tão vindo, né É, nem... Olha lá, faz a play A outra sumiu Ah, agora eu não quero mais jogar, agora eu só quero matar esses caras Mano, o cara me matou no meio da smoke de snipe Hoje é o dia dos snipers, velho Tá louco Se eu tivesse aqui, você tava viva É, eu tentei recuar, né Só que o bicho me matou no meio da smoke Caralho, mano Olha eles tomando de lado agora Tomaram, boceta de an... Essa daí é forte, tá? Cuidado Tá matando todo mundo A tua esquerda correndo, a tua esquerda correndo Foda-se, foda-se, foda-se Meu foco é aquele Meu, meu objetivo já tá concluído Meu, meu, meu objetivo já tá concluído Meu Foco, meu objetivo já tá concluído pra mim, oh não, isso é quase cinco quase cinco, não já comeu já? não, é isso que eu queria fazer, eu queria morrer pra comer amassa aqueles caras lá, hein, velho só na boquinha só na boquinha dele foto, vai comer pizza, eu vou tomar whey, bebida injusta por isso que você tem um corpo bonito e eu não oh, eu to gostosinho, tá? eu vou pegar pizza eu vou pegar pizza agora não se eu pegar com a mão você já vai ser quase um perdi nove kills nove kills perdi nove kills perdi nove kills perdi ai ai vai entender esse jogo na garagem ai 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 não desculpe ninguém não escuta ai eu vi eu vi o cara morreu uuuuuh vai vai baby acho que voltou, voltou nossa mas o que que ta acontecendo? não que que ta acontecendo? que legal você falou alguma coisa lá? não fuja não meu bem, olha o gás eu sou um amigo eu sou um amigo né mano eu sou um amigo não sou um amigo não, sou um irmão sou um amigo pega o carro não que ah a gente é na garagem não é 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 depois eu tiro teu bom lá ah abe maria quando eu escutei velho ah apertei z não deu nem tempo de deitar meu Deus que susto infartei ô o coach da imperial ta reclamando aqui que ele é banhido no teu chat não sabe por que viu tecnos qual que é o nome qual que é o nome dele? é o ferre barra usuário dele qual é o teu usuário ferre? conhece ferre né? conheço não sabia que ele era banhido muita gente é banhido no meu chat pede o desvam lá pede o desvam tem bagulinho de pedir desvam mas passa o nick vou pegar o nick dele aqui quita ai agora eu to com o curioso ta 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 olha se ele gosta de se envolver em treta eu acho que eu sei o motivo qual o motivo? eu vou ver depois bota lá que ele digitou lá para te ver porque ele to uma boa R Underline TV 14 mensagens banido Que que ele falou? Cara Não sei, não falou nada, por que que ele ta banido? Tem A mods em Tec Não fui eu, 12 de setembro de 2023 Foi esse mês BNBL, ir fazer live, você não quer né? Vou preparar meu glider Então já pode abrir live Ele falando com o Biel Aaaaah O Biel baniu ele pô Aaaaah nem foda Caralho, aqui eu tirei o mod do Biel É o Biel Pronto O Biel feio, tá vendo ai? Biel Biel Troll Como é que eu nico do Biel na Twitch mesmo? Tô meio bugado É B, só letra pra mim né? Acabei de Biel não, sei lá, não sei Deixa eu ver quem baniu o Ferrer Agora ta zero banimentos O Biel baniu ele, porque é amigo dele e esqueceu de desbunir, aposto Sim Exatamente Exatamente, sei Aê rapaziada, se vocês tomaram banho e achou que foi injusto? Tem um bagulho na Twitch que você pode pedir pra ser desbanido, tá? E ai eu vejo depois A pizza tá boa, tá? A pizza tá boa, tá? Porra Imagina Tamo junto ai, Guilherme Gonçalves, Cid, Araújo, Cássio, Oliveira, Jetson, Barker, Biu Agora o Biel não ganha mais pizza Tchau Ta ba 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 baso ... ... ... ... Meu PUBG crachou, Neto De boa, tá me seguindo já Tá abrindo Pronto, perdeu o mod e virou VIP Perdeu o mod e virou VIP, é foda Bem de burro Eu tenho paraquedas Não sei onde eu to, tá, caí Meu Deus, Neto, em cima de tudo, no triplex, no topo Peguei também Uma máquina, morreu Prazer, né, tenho fome do Aziz, gente, até que mais Eu tenho Uma 12 e um sonho de puxar esse vermelho Tá, tem vermelho ali Na real, olha essa trilha no galpão, vamos lá Bora Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda Tá, 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 tô indo Você não mata esquerda, não mata direita não, então a gente mata todo mundo Vai, ué Não, eu to contigo Não gostei se vai, ué Vou matar um cara, vou knockar um cara aqui já Cai não, filho Peguei Se você não tiver a segunda arma, tem um cara de bazooka aí Peguei já Tem a cara no galpão ali na frente agora Passou pra direita, passou pra direita um Vou dar uma bazooka dano, técnico comigo Mas bazooka é de perto, não bazooka de longe não que você só erra Sai no pé do boneco Nossa, horrível Pazooka é coisa de noob porra, mata na bala caralho, tá me tirando moleque? Põe, horrível, pioradinho Horrívelzinho Extremezinho de merda Que isso, cara, porque isso? Falido Pega isso Eu lembrei um cara me xingando uma vez Eu sou extremezinho de merda falido Caralho Eu queria ser falido igual o Netinho Ai, mirando aqui Morre Vou te ajudar, vou te ajudar Toma, 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 toma Foi Cadê o outro? Fica mirado pra mim, fica mirado pra mim Claro, claro, vai Vai que eu tô contigo, rapaz Ele abriu e nós arrebentamos Aqui se eu errei eu troco de nome Boa Vou bangar lá dentro Banguei Tá pegando fogo, o cara tá pegando fogo Tá me atirando Tá na esquerda no cantinho Que isso, meu filho, tu não morre não, né Se tu morre Se eu chico com a pislau de bedinho Acho que que rabão, tecnocha Você escutou ele falar ou não, né? Não, o que ele falou? Droga na mãe Eu mandei Jesus te ama, ele amei, você também Ele tava putasso depois dele foi de boa Jesus te ama quebra o cara né Passo? Ya ya Caralho, tem um cara em cima de nois É aqui no Da frente, na frente aqui ó, tá marcado Primeiro andar, primeiro andar Peguei aqui Peguei também Cara bom esse tal de Netenho Ponte Brank O compensador aqui O compensador aqui O parágrafo do nick do Netenho era o Netenho PB Eita bazuca levou logo os dois mano Ah em baixo Tem kit ai? Eu tenho um só Tirando esse compensa, tem algum outro compensa ai? Você tem compensa de DMR, tá de sniper? Como é? Tem compensa de DMR, tá de sniper não né? Não, eu tô de SLR Dá pro SLR, bora Bora Valeu Tem um kit, um biricons Comigo Na escada Puxa lá Netenho, tô mirado Chega até aquela parede ali ó Tá Hum Foi pra esquerda já Um de vida, tem um cara que elimina Tem um Banquei pra cê Só com o meu outro Eu também O gameplayzinha boa do Teknosh from Brazil hein Bramba agora jogou Fez a proposta boa agora Banquezinha boa Gostei Ahn Soldado escura velho 10 eliminações Um 3 Quando joga o Netenho ele rouba todas as kills mas Mas ele tem campeonato então Deixa ele confiante né Confiante o Netenho Deixar o menino jogar Deixar o menino jogar, se divertir Aqui eu acho que acabou Compensador de R aqui em cima Já tenho 2 Descobri hoje, depois de 6 anos pro BG Que compensa o DSR segura mais recolho que o de AR Que compensa o DSR segura mais recolho que o de AR Olha É, 10% a mais Na DMR o... O de DMR mesmo é 25 E o de AR se eu não me engano é 15 só Ou 10 Caralho É Essa informação é boa Ahn Não, não, não Marcado, marcado Já smokei a cara dele Já smokei a cara dele Aqui eu joguei Que suporte esse Tecnófio do Brasil em Que suporte esse Tecnófio do Brasil em Entendeu foi nada Que outra Oh, que rajada em Ah Que rajadinha Que rajadinha Que rajadinha Epa Quase eu entro no meio Caguei nele Eu não sei fazer isso de SLR não SLR quando eu acerto é cagada E tipo eu sei que é cagada E oi Dois, três aqui pra tu ó Não merece Ela balança muito, tá ligado? Sim Aí vai direita, esquerda, direita, esquerda Se eu fizer essa aí quebra meu mouse Ahn Tô procurando a vantagem Eu só tenho um kit Vai te fuder mano Todo mundo tá dando HS Hoje em dia de Snipe Veio Caralho, eu mirei no cara Tô quer... Caralho até aqui Os Snipe tão muito bons Veio Eu quero o que? Cada um cara Eu fico imaginando os caras Puto contra nós né Quando a gente dá aqui outros bichos né mano Os caras falam a mesma coisa Vai te fuder Mano, é muito chato o Snipe velho Tá louco É que no competitivo não vale a pena né Porque os caras trocam igual um gato eletro Não, é porque no competitivo Não é a galera trocando tiro assim né mano A galera é só escondida Super posicionado Aqui eu morri Ave Maria Eu pensei de dar uma capa nele Mas se eu não dei capa eu dei peito Daí o outro tá no amarelo Tomou uma já aqui O outro tá onde? Amarelo tá Amarelo, amarelo, amarelo Esse carro tinha um kit só velho Tô comendo direita dele Eu também tô contigo bebê Ah, tava comendo pelo negativo Pensando que você tava lá mirando Vai lá, vai lá, vai lá Vai negativo que eu vou pegar esse prédio aqui Olha, eu vou... Vou chamar ele de São Paulo O bicho não da cara até aqui Tá correndo lá pra trás Tomou capa, peito, caiu Pô Caiu atrás da casa O outro cara tá lá pro final Lá pro final onde? Atrás dessa casa aqui na direita Eu fiz HE Noco aí Aham Ninguém tá comendo eles Carregou pra dentro não ele Não, tá aqui Ai? Pode ter carregado Não Carregou dentro Aham Fiz duas maldi na saída O cara de cima tá morto É tão ruim Tem que garantir a kill Oi Meu amigo, tu tava morto igual Cale-se seu imundo Imundice O que ele falou? Os molotov ficaram no devalt aí Se devalt morrer pra molotov Ruizinho Pioradinho O que ele falou? Entendi Ah, ficou o ponto que eu quis garantir a kill na molotov Oxe Tá errado Não, mas eu nem fiz pra garantir a kill não Eu fiz pro cara E o cara provavelmente amigado da Valt O meu marcado vai passar um cara no aberto É que passa um pra esquerda lá, ó Peguei O que tá atirando com essa merda aí? Oh Calma aí ó Era um... Diferente Vamo embora até que nós Ah Ah Pare Vamo embora até que nós Oh 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 Let's go party Let's... Come on Barbie Let's go party Ah Ah Quem assistiu a Copa e miserou hoje aí galera? Pô, eu comi um pedaço de pizza aqui Eu queria comer mais quatro Posso pôr nós lá amanhã lá Goin com um shot Deze horas, quinze horas lá Tamo brigando pelo título Eu não sei se tu ouviu Eu me passou um nome aqui lirou por nós No seis pontos atrás do primeiro lugar Tamo em terceiro lugar Vou cortar mais um pedaço aqui né Finalzinho ali Finalzinho ali é bastante time bom TIE1 Tem time... TIE1 do NA também lá Já foi pra Mundial SPK Tá todos os times bons ali jogando essa Copa aí, tá ligado? Tem 0x0 Tem... Tem Limba Todos os times ali 22 SG Meu cachorro pegou dois franguinhos e depois... SPK Pan Todos os times TIE1 TIE1 O time lá M762 lá do NA que é bom pra caralho TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Tuputu Ó, dessa vez eles não tem o carro ali na direita pra matar nós É, graças a Deus Vamos pela esquerda aqui Bora O horário é 15 horas Mas não é o que vou transmitir não Não era a direita, agora a esquerda O time da direita aqui tá mais perto daquele Mais pertinho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai lá, vai lá, tamo junto, Ellen Boa noite aí, viu Vamos bem É nesse compound? Não, não morro Ah tá Descer o campado Descer o campado Não é mal, tava nessas motos, mano Em cima do morro Um desligando Tô curando Dá pra cima do morro, vai pra cima do morro Chegou a resolver aqui, né Tem Vou marcar até um cara Eu acho que eu mirei em um sem querer ali Fui direito comigo? Não, não, não vamos buscar esse cara não Nem vale a pena Eu acho que era melhor voltar e matar o cara É... É... Passei, passei Esses caras vão descer pra esquerda ali, mano Por trás de nós Puxa pelas pedras aqui nesse cara aqui Vem cá Eu marcado ele tá, tá até por trás Eu vi ele Eu vi, eu vi também Passou pra direita Parecia que ele ia embora É, tá lá no muro ó É, vamo acertar Vamo atirar De cima Agora um no muro Agora um no muro Parou ali, eu tô colando Não, não perde muito tempo que a gente vai tomar costa Abriu o muro Tomou capa O muro, o muro Perdeza absoluta? Sim, 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 sim Olha só Só vem, só vem que ele tá morto Ué Tá lá atrás Muro aí Turou já Esse cara tá de capa 3 Esse cara tá de capa 3 Esse cara tá de capa 3 Ele correu lá pro final Ele aí tá quente Vê a arma do outro cara Vê se eu tava de drop Capulante 3, AUG e cara Aqui não tinha arma de drop não Pra VMG o cara não quis, sei lá Eu só fui também Tem um carro aqui, vamo pegar esse carro Vamo lá pra dentro, olha só aí Bora, bora rasgar a safe Aham Esperar Esperar Com uma C4, uma late game Um briga à esquerda É pra ter cara vindo dali, tá? Tem cara na direita aqui em cima Tem Tem Ai Tô presindo o cara Passo? Marcado Tô reparando Tô reparando no meu capa Tô reparando no meu capa Tô caracosta Tomou uma Tomou duas Tomou duas Tô reparando no meu colete agora Segurando, Tim Tem cara a costa, ele tá no morro Vamo matar esse cara do morro Vamo rodar meu colete A gente vai matar ele Evita tomar pico pro cara da casa Cuidado Tô caracosta 3 Bora Vem Ó, um na direita É isso aqui Tomou knock Vai, vai à esquerda Pega os cara que matou esse cara Tá Direita aqui é minha Pegou um aqui Não pode, eu acho hein, Tech Dentro ali, meu ping Ai Close, como é que é? Um na escada E um na casa Vou knockar um, calma Sem pau eu morrer Morrei Noquei um, noquei um Cadê um? 2 Ainda tem o Fombrasilia Prora Vou pegar atrás da pedra aqui Pra não tomar em cima do morro Era 2, tá? É de boa Nossa, morri de costa de novo É nóis, é nóis, é nóis É nóis Tamo junto, bebê O cara foi marotado Foi triste Vou nem fazer smoke Vou chamar atenção O cara foi inteligente Eu ia knockar na bala Mas o cara fez Um, fez molotov E o outro fez a cair Toma cuidado pros caras da casa A gente nunca tem agressivado aqui, tá Tech? Aham Deixa eu terminar os abrigos aqui Tá Tá, 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 tá Não vi ninguém Vou pegar o carro aqui pra baitar você, tá? Tá Não sei se eu consigo chegar a tempo na real Vou tentar Tá no gás, mas eu vou pegar o carro Foda-se Nossa, cê bateu o carro numa Gradezinha no skip Ninguém Vejo ninguém, mano O Campaldi Da direita Marcado Tomou uma Tomou outro, outro Tem dois lá, tem dois lá, meu marcado Tem um, cê tá, é sempre Nossa senhora, bora? Bora Nice peek Pera, pera aqui Eu vou sair pulando Que caso vai tá na frente deles Pera, pera aqui 2x2, bebê Me deu o capo ainda, velho Ah, é aqui atrás, é aqui atrás, viu? Só jogue, só jogue Só jogue, só jogue Só jogue Só jogue, só jogue Dentro da casa, dentro da casa Isso ai Ah, nem aflutando Eu tava smokando pra te colocar no carro velho Que boa, relaxa, relaxa Gapanessa dai Gapanessa Ahhhh Mano Co... Aquele cara tomou 4 de SLR e não caiu velho Nossa velho Presinha de Youtube quase, ou foi Quase Não sei Ah, não sei também É que eu peguei 10, e você? Peguei 15 15? Uhum My bad Eu dei 2 no de baixo, 4 no de cima e o de baixo abriu Porra velho, bicho apareceu na hora que eu tava ali no loot velho Cazaba A pita ta tirando minha concentração A real me deu força agora Agora vai, agora vai até amanhã Tomar o meu whey, vou tomar meu whey Meu wheyzinho Tomar meu wheyzinho já volta rapidão Já vem Deixa o like agora Tchau Tchau Confiei muito na mira, tinha que ter jogado mais pra ganhar mesmo O cara ia ter que descer depois Joguei mal Fui afobado Tchau 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 Pisei Quem aqui nasce Masquei O que? Isso aqui nasce Você foi onde? Tu foi ver Barbie? Vai Experience Tu foi ver Barbie no Cんな VIP? Foi? Tu foi ver a Barbie no cinema viku? Não, só Ellen Ellen com as amigas dela Foi? Não, p方 maluco Em 2010 Erfan Porque você não foi? Eu não tenho uma Ellen na minha vida Se eu tivesse namorado eu iria com isso Aí ó O cara queimou o meu arcado Ruizinho, ruizinho é da Inca, ruizinho Eu entro no primeiro andar Mano, que que é isso da equipe? O cara tá agitado ali, velho O cara tá ali Tá agitado Vai bobo, fica aí, fica aí Piorado Fica aí Não vou salvar não, tô comendo Não, claro que eu vou salvar Bom Por que tu tá do meu lado? Tu vai pra longe pra voltar? Claro, pra pegar, fazer uma molotava na escada pro cara de baixo que eu vim entrar no rushar na gente Enquanto eu tô te curando de imposta Calma aí, tem que nó, a gente tem que pensar, pô Tá ligado? Aí ó Aí ó Tem um kit aqui no meio, mano É perigo Eu já peguei Tem um kit também Aí ó Na direita, segundo andar É imortal É imortal Lembrei da música Aí tu largou a torre Aí tu largou a torre Acabou em mina Aaaaah Eu quase saí da cegueza Não é eu Peter O cara ia puxar, pô Mas dá bateu, né? Tipa Claro que dava Se ele puxasse sem bangar, acho que dava Quer dizer, não dava Mas como ele bangou, acho que dava Eu não gosto de me curar até que nó já vim Cê não é amigo não, seu irmão Uai, tu também demorou pra me salvar? Por que que eu não posso demorar pra te salvar? Não, mas são situações diferentes Eu te salvei do cara lá Da, da, da Do outro lado, tá te finalizando Aí eu peguei a Molotov E fiz no primeiro andar pro cara não rushar Cê viu que a gente tá igualzinho, só que eu tô descalço? Claro, eu copiei seu look Ah, eu quase derrubei a pizza Ave Maria Eu escutei seu Quase que era uma pizza no chão, ainda bem que eu ia no prato Ainda bem que o prato é pequeno, né? É um prato normal e mundo Cara, cadê Cadê o Mo, mano? Cadê o Tecnóide do Mo, gostei não Cadê o Mo? O prato fica grande depois que a comida tá dentro Eu não tinha comida ainda O cara acha que eu como numa bacia Ai, tá que isso não tem fora, mano Ai, tá que isso não tem fora, mano Vamo, a gente quer cair meio e onde? Quero cair... Mano, sempre que a gente cagar o pão tá dando bom É, né? Algo de... Errado... Ah, a gente caiu triplex aquela vez, né? É, quer dizer Agora Com 25 kills Obrigado Obrigado a galera que tá acompanhando nós Neto, por que você não grava um dia de peça que eu posto no Youtube? Não sei se o inscrito não gostar, porém acho que ele é maneiro Mas é que canal de game não pode ficar postando RL não, acho Vamo, tá que vamo, galpãozinho Neto, existe pizza de doce de leite? Existe Pizza doce, pô É, porque de doce de leite eu nunca provei Deve ser pôr uma pizza de banana com doce de leite, na moral Mano, existe pizza de tudo pra tu imaginar, véi Sério mesmo Camarão, caranguejo Ato, hum Tudo, tudo pra tu imaginar, véi Eu ia falar pizza de cocô assim Eu vou aqui na esquerda Ai, velho, criança é foda Dois caras aí na esquerda Dois caras aí na esquerda Aqui atrás esse bagulho Olha o cara fazendo H.I. em mim, véi Imundo Essa aqui eu vou de Vector Vector e SLR Vectorzinho Que eu vou de Ace Ace Mk2 Só depois eu pegar esse SLR aqui Tem uns assuntos pra resolver Comigo Tu cair eu vou de bazuca Vou ficar aqui esperando Tu cair eu vou de bazuca Vem cá, vem comigo então, vem comigo então Eu também tenho, eu também tenho, vamo junto Vem embora Pera, 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 pera Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vai Minha já foi Ah, será um Ah Ah, eu quero jogar também Só tinha um O cara tinha mochila? Nem olhei do filho dele Passei aqui pra direita, tá? Atravessei, bebê Só tu Pegou o cara no vermelho e entrou lá, tá? Pedão aberto em cara Tô, tô montando pra pegar minha SLR Entrou em vermelho Tockei no vermelho na entrada da direita aqui pro primeiro andar aqui, ó Vou te esperar, tá? Jogar juntinho, bebê Tô indo Tem cara pro galpão aqui, ó Galpão, galpão tem cara Galpão tem cara, passou pra esquerda Tinha cara triplex, velho Tá, tem Tô do lado Tem comigo aqui, me escutou Peguei, peguei, já é ele Não tem mais cara Lá na frente Atrás ali com um de vida Ah, nem f*** A minha esquerda me deu capa Tô segurando Esse cara no vermelho me atirou muito Ah, tô curandinho aqui Sabe, Netão, compara as plays boas, muitas boas, né chat? Fala aí chat Comenta as plays chat, fala aí Ah, vai ser f*** Só a minha bazooka que não mata nesse jogo Fiquei acertar Vou abrir, vou matar ele, ó F*** Calma Mano, deixa eu te falar Eu tenho aqui mano Pede, 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 pede cura Pede cura, pede cura Não tem cura não aqui, não tem cura não Confia Pede cura, pede cura Eu não sei pedir cura Meu Deus do céu Aperta o botão do meio Preciso de medicamento Rápido, bora Não sei fazer isso Meu botão do meio é outra coisa Meu Deus do céu Apera o kit aqui, ó Ah, Need Med Achei, achei Aí, ó, o cara avançou Será mais, vai ser dropado Que te deu um animal Eu dropei cara Resolve isso aí Senão eu não vou te dar mais kit, não Pô Caminhão Nossa, doze, velho Mano, tu viu que a doze dele não fez nem barulho pra mim? Não fez barulho pra mim também Pois é, né mano Parece que nem um tiro de dor Parece um tiro sei lá de que Que não contou Sei lá, velho Que porra é essa? Não escutei também Parece que gasgou e morreu, velho Pô, até que pé de kit, mano Tô longe, não tô longe não, Neto Tava do teu lado Mas é mó boa usar, sabia, né? Sabe? Quando tá longe, sim Não só longe Ele tá ali do lado ali, ó Tu pede assim já, ó E aperta assim, ó Preciso de negócio, teu amigo Nem precisa dropar, ele só aperta F Tá ligado? A gente tem uma trocação ali Caralho Eu tô muito cheio Porra, também tô comendo uma pizza e meia? Nunca tá cheio Sabe o que eu tô com vontade de comer? De carboidrato hoje? Eu nem comi meu carboidrato ainda Acho que vou comer uma pipoquinha, mano Vou fazer uma pipoquinha bem light ali Só um pouquinho de... De... Nossa, velho Tava de comer pipoquinha Meu Deus, pipoca e carboidrato Eu nem sabia É Tomei meu whey, proteína Agora tô comendo meu carboidrato Aí eu posso comer uma fruta Aí eu posso comer uma fruta A pipoca não faz parte do meu car... Do meu carboidrato, né? Mas eu comi um pouquinho ali, pô Tá à vontade Né, então vou mais uma, pessoal Tô me esperando lá você pipar, tá? Fechou Fechou, meu bebezinho Também não vou até tarde, não Tô muito cheio Tô muito cheio Não vou até tarde, não, também Por mim você já parava pra esse Tô comendo até tarde amanhã É Amanhã, amanhã eu quero fazer o mesmo rolê que eu fiz hoje Mano, hoje eu acordei Fui pro shopping Almocei Pá Cheguei, era duas e pouco Sem ter NPC A gente trocou uma ideia ali Do Steam Quem ia cair e tal Certo Tava acordado É Tomei um energéticozão Primeira play não bateu muito bem o energético Aí depois... Vocês conversaram com outros times? Não Conversa sobre os outros times, né? Que vai cair onde É... Tudo, tá ligado? Organiza tudinho Bonitinho Se a gente tivesse lá na final era hot drop Com quem? Se a gente tivesse na final era hot drop, fishing camp A gente não tá caindo na fishing camp não, mano Esse camp a gente tá caindo lá não Esse dia tá caindo lá A gente tá caindo pro lado esquerdo Já comeu... Já comeu... Nevada? Pizza de Nevada? Nevada, Nevada, Nevada Banana, chocolate branco e açúcar caramelizado Bem light Tentar jogar bem Ganhar esse campzinho aí Pra dar moral Não, ganhar vocês não vão Vocês são ruinsinhos, mas Tenta um terceiro lugar aí pelo menos Não, lobby tá bom pra caralho, pô Lobby de final latão aí Vem Todos os times tá ali Ainda tem os times da N.A. Que é bom também Que os dois times lá é bom pra caralho Que é M762 E a S2Q Tá ligado? É os dois melhores Não, é quatro gringo não? É quatro, mas tô falando dos dois melhores, né? Muito bom Aquele M721 O capitão deles é... Acho que é o Greg... Não, não é o Greg Shot Acho que é Não sei se é o Greg Shot Ele vai pra... Ele foi escolhido pra ir pra... Nathan, tá ligado? Que ele é muito bom Lá do... De fora A S2Q tá passando mal, mano O cara não conseguiu jogar hoje não Ganhar e não ganha mais não É muito difícil Aham Fizeram 14 pontos, só 12 pontos Mas tá bem pegado Não, ganha já era Tá bem pegado Pra eles ganharem esse camp Eles precisam de 3 wins 3 wins e talvez não ganha Eu tô feliz Que até agora tipo Esses campos assim de... Te E1 É o meu melhor desempenho até agora do time também, né? Quando eu comecei lá com os moleques Eu tô pegando aqui Tô dando kitinho Tô carregando uma esse Meu jogo tá em mal de janela peraí Nossa, tem um cara no tripleto ali ainda Ah, não, 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 isso aqui é brincadeira, pô O cara caiu lá e ficou lá até agora É que eu dou um cara no amarelo pra mim? Mais cara aqui comigo Eu não faço nada Não dá mais pra ficar Ferrer, desbanido, desbanido Deixa eu jogar aqui, esse mundo já perdeu o mod Ah, Netinho, pô, falta uma cair aí, vai dormir isso Dormir o que? Cadê? Não dá XP não, pô Tá certo, valeu, valeu, bom play Vamos junto Dois caras passando ali, tem que não Tô comendo Ô Neto, faz uma pra Deus vir aqui comigo, pô Eu quero mandar esse cara aqui Que cara? Esse aqui Eu vou aí, meu amigo, eu vou aí, eu vou aí Aí, ó, dois doentes, duro Que cai em triplex e fica marcando o meio, véi Tá, vai lá, vai lá Eu vou marcar pra você, você vai roxar pela direita Eu vou te dar as pressões daqui, professor Vai O bicho não dá a cara, véi, dá a cara Pronto Vou dar tiro sem ruxa, vai Vou tá aí embaixo, tá aí embaixo, tá aí embaixo, tá aí embaixo, meu marcado Pronto, tá aí, pronto Obrigado agora, o senhor não sabe falar obrigado, não? Obrigado, obrigado Netinho from Brazil Nada, agora vem me ajudar aqui do outro lado aqui Que tá rolando uma estrela, tá boa Ó, tem cara no meu marcado, tá aquizão Vai tomar aqui a outra Cara, eu preciso te ajudar ou você tá bem? Porque tem um time aqui na minha frente Eu tenho um cara aqui dentro caído e tem um fora Não, mano, eu não vou, eu não vou roxar se você não roxar Eu vou aí contigo de novo então, beleza? Não, 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 eu tô indo contigo Os caras do Galpão estão lá luteando, duro Os caras, os caras, os caras estão aqui, ó Os caras estão aqui, meu marcado Ai! Consegue me dar Também se for do morro, Tech Pra cá, ó Peguei um compensador aqui pra você, tá? Por aqui eu também Obrigado, aí você foi um amigo Maravilhoso Ai, cuidado Ai, é o cara Eu precisava que era tu, porra Ô, mata não que eu precisava ter o meu amigo Sério, sério, precisava ter o meu amigo Eu precisava ter o Tech, mano Mata não, tio Finaliza não Finaliza não que ele tá vindo aí Caralho, você é gringo, velho? Você é gringo ou brasileiro? Eu sou brasileiro, porra Não é tempo, porra Não é tempo, caralho Ô Tive que te matar, irmão Por que finalizar, mano? Mano Mano, eu vi o cara da vault Ah Ô Tech É, mas se você me mata, né Tem o morre também, tá ligado? Não precisava, velho Ô Tech Eu vi o cara da vault Eu fiquei olhando pra ele Achando que era tu, mano E teu amigo? E teu amigo? E teu amigo? Cadê teu amigo? Caralho, eu buguei, velho Acho que já tá bom mesmo Por hoje O cara falou que o amigo dele foi uma pedra Ah, espera, eu lixo Ah, espera, eu lixo O amigo dele tá Toma, trouxa Ah, morreu os dois Perdeiro Esse é Angry Man de novo, cara É o mesmo cara Que tava lá em Jorjão de cima Tirando de sniper em nós, velho Que odeia o balão Tá, acertei, eu sou bom Ah, é Ele é God, tá? Ele vai dar cara na janela, é Ah Tá escutando a esquerda também? Uhum, sim Por trás, por trás Por trás, por trás Aham Por trás, por trás Aham, sim Ali, ó Mata os caras com 5 balas, esse é bonito, tá? Duvido Boa Esse ele vai ver teu HP, vai ficar triste Esse foi os caras que desceu do morro? Ah, sim Tem mais bonecos, sabia? O cara da... O cara da... O cara que noco de sniper aqui Voltei? Quando o cara tava na janela aqui, ele tomou um que é outro Eu não sei da onde Ele vai vamos ver Eu não sei o que o cara vai acontecer Eu não sei o que a gente vai acontecer Você vai acontecer Ué? Bora até que nós te faz a boa Ah, tô de boa Didi, né? É Didi Eu quero sair pra finalizar Tá lá esquerda, escutou, né? Aham, tem um aqui Tá pegando fogo Não é possível, véi Não é possível, véi Não é possível, véi Valeu, eu matei Onde eu tava, eu tava ali, Neto Antes de ir pro vermelho, eu estava ali, velho Caralho, cê viu o Zé da Manga do Unispray de SKS? Não, quitei Vamos mais uma, ver se for Arangel, se for Arangel Ah, quitei, agora quitei De hora de F4? Não, vou descansar, vou descansar Porque amanhã tem mais de 3 horas Quero gastar não Safe, safe, safe Obrigado aí, viu mano, tamo junto Vai lá pro teu Lost Hacker Vou lá, vou lá, vou lá Valeu, obrigado aí, foi divertido pra caralho aí hoje, mano Tamo junto, boa noite aí É nóis É nóis É nóis Só por causa dos Ghost Não, aquela de Arangel Lara pra ter sido vitória Com 27 kills É, a de Sorok ali Tamo junto, mano, é nóis Boa noite aí É nóis, é nóis, boa noite Chatezão Vem com Deus aí, todo mundo Obrigado pela companhia Obrigado todo mundo que ficou até o final Amanhã às 13 horas com a Lá Nunes Mila pra torcer pela Inco Obrigado aí, chat É nóis, tá? Tamo junto aí, amanhã é nóis Amanhã vamos tentar lá fazer a boa Falou Valeu Amanhã de noite vai ter live, chat Amanhã de noite vai fazer live aí também pra vocês aí Beleza? Valeu, falou Só se for nós lá, gol o Inco, hein Tamo junto Tchau